E aí o que o o o o o o o É, mudinha aí. Mas isso aqui não nasce, não. Não nasce, rapacaque, nasce. Mas você vai levar isso aqui? Nasce, rapaz. Dá licença. Dá licença, Renato. Faz cinco horas pra dar alguma coisa. Faz isso aqui, Renato. Tá horrível, hein? Dez real, uma muda lá no Serraza. Hoje eu comprei. Faz o que eu comprei uma lá? Mas planta, como sabe? Faz uma muda do galho ali, ó. Três, quatro, meia. Tá nascendo, não sei lá. Estarquia, né? Olha só, você fez até aqui. O que você sabe fazer estarquia? Agora fez com o que eu pego o negócio de limão. Ah, como é que faz então estarquia? Vou cortar, colocar lá no prático. Um já tá com o outro mais. É verdade, né? É assim mesmo. Ah, mas aí não vira nada, não. Eu vou pegar isso aí, não. Nossa, você que mata aqui, olha. Eu vou passar um randato aí, Renato. Eu... Olha aí, tá caindo aí, ó. Tá caindo o celular, né? Como aí, Renato? O que é isso aqui? Ela pegou um calão com a mão aqui, Alessandro. Um dia aqui, ó. Ela tá tão mole. Ele pegou com a mão aqui e jogou lá do outro lado. O gato tava brincando com o calão. Eu nunca vi calão com o boco. É, fica pulando aí, correndo aí. Você que é meninão. Aí cai trofé. Sarado. Oi, galera. Já estamos ao vivo aqui pra fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos abaixar aí pra nós enxergar. Tá ao vivo. Se baixar, não volta, hein? Tá ao vivo. Se abaixar, não volta. Se baixar, a gente não senta. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês aí? Oi, galera. Boa noite. Tudo bem aí? Tá ventando, tá um frio lascado. Um frio da perda. Pelo amor da senha. Se a chuvasqueira, Renato, tá acesa. Onde tá acesa? Onde pegou nada aí? Vai pra ajudar ele assim, esse coisa aí? Vixe, eu virei o negócio aqui sem querer. Oi, sem querer e derramei toda emoção. Amanhã, churrasco na casa do Vaguinho, traíra, hein, pessoal? Só porque ia poder usar a piscina, esfriou. Isso, esfriou, dá uma tempestade. Mas mesmo assim, né, vamos aproveitar. Com chuva, com tempestade, pode fazer o que for. Amanhã nós vamos aproveitar, Vaguinho, seu cachorro. É, você nunca chama. Faz 20, 30 anos que você mora aqui, ó. Você usei sua piscina duas vezes, foi muito. Quantas vezes você entrou lá, Pé? Eu não sei. Não, eu entrei pra limpar, só pra quê? Pra nadar mesmo, nunca entrei. Não dá nada, não. Tá louco, Pé? Nossa, eu tô caindo isso aqui, Renato. Tem que acertar esse chão aqui, meu. Peneiro mais ruim, meu chato do céu. O chijolinho tá cheio de buraco aqui, pessoal. Pô, amor de serviço, viu, não? Aí, pessoalzinho, ganha uma muda de aceroa do Renato aqui, ó. Porque há 20 anos ela vai crescer, ó. Olha só. Meu pai do céu. Já fala pra mim que tem muda aqui. Nossa. Tá meu sandrinho pra vir também, viu, Pé? Tá bom? Você montou ele no mercado lá? Tem a cadeira, meu. E aí, galera? Sobe, sobe. Só pede também, velho. Você não... Para que você não... Salve, galera. Essa luzinha tá boa, né? Não tá muito... Tá no escuro, não, Renato? Aqui, não? O que você acha? O pessoal tá vendo aqui mesmo? Não sei. Vai, velho. E aí, galera? Quem tá na área aí? Sobe, sobe. Ô, Alessandro, boa noite. Tá longe, hein? Tá subindo, hein, Alessandro? Alessandro, faz tempo que você não tá vendo, não vem, viu, Alessandro? Cadeira, viu, velho? Cadeira, viu, velho? Alouco, meu. E aí, rapaz... Oi, Doni, beleza? Tá enxergando? Quer que foi mais perto? Tá bom, não tá, velho. Vamos embora, né? Não. Não vou gravar, não. Tamo junto aí. Eu vou achar o microfone. Pera aí, por causa do som. Pera aí. O som tá baixo? Aí, pega o microfone lá, ó. Olhinha seca. Moisés tá na área. Fábio... Aê, Fábio, Moisés. Boa noite aí, galera. Eu não enxergo muito, não. De longe eu não enxergo. De perto eu não vejo. Tem 80 centavos aí, Ana? Eu tinha. Renato, não cedado. A moça perguntou se ele tinha. Se eu tinha 80 centavos, ele ficou com o meu tio. A gente veio rindo de lá até aqui. Essa eu tinha. Essa vai ficar na história, hein? Eu ia contar de novo. Ai, caramba, meu Deus. Boa noite aí. David. Aê, galerinha. Tamo aí. O Alessandro quer saber que carne vai ser hoje. Carne vai ser hoje? Será que o Renato pegou, hein? Que carne que é, Renato? Contra filé. Ah, que contra filé é o quê? Cadê o contra filé? Deixa eu ver se é o contra filé mesmo. É contra filé. Não era polipeito? Não, contra filé. Você é Tinho? Eu Tinho. Eu Tinho, galera. Eu Tinho. O irmão do Silvio, vamos chamar o Tinho. O é o Tinho. É o Tinho. Cada um, meu irmão. O que eu desespero faz? E procura na moeda do carro. É o Tinho. É o Tinho. É o Tinho, é o Tinho. E eu vim dormindo, pessoal. Não deixaram dormir no carro também, viu? Não deixaram dormir. Aí eu acordei pedindo melancia. Não, ele dormindo. Eu tava quase de trás. Eu só vendo a cabeça caindo pra cá, pra cá. Daqui a pouco, ele disse... Ô, Pé, vamos pegar melancia ali? Calma, não deixou... Aí eu olhei e falei assim, o que é aquilo ali? É melancia ali? Não, é café. Você sabia que era pé de café? Você sabia que era pé de café? Pé de café tudo de buiado. É, dormindo, ele queria pegar melancia. Acordou, viu que era café. Ah, louco, rapaz. É um sono. Não deixou dormir, Alessandro? Não deixo. E eu bati a cabeça assim, O pé achado dava cada cabeçada. Dava cada cabeçada no carro, assim, bum. Não deixaram dormir um minuto, velho. Um minuto da viagem. Ah, louco, velho. Pega o microfone, hein? Ele dava a cabeçada e aí nós chegamos ali. Chegamos ali em garça ali. Ele falou assim, Ô, Pé, vamos pegar melancia? Eu falei assim, não é melancia, é café. Derrubou mel no carro, pessoal. Derrubou mel no carro. Derrubou mel no peito. Derrubou tudo o nível de mel do carro. Tá vendo? Comprou e a gente precisou tirar do carro. Aí no outro dia ele trabalhou o carro e lá e volta. Esquentou, esquentou, acho que o vídeo saiu a rolha. Nossa senhora, misturou o mel com aquele mijo que teve no barco. É, já estava mijado no carro, já. Já tinha mijado no carro. Pior que foi aquele dia, foi o sim. Aquele dia foi em trecho. Não bebeu muito não, viu, Lissá? Não bebeu muito não? É, não, ficou de boa, ficou boinha. Foi dormir cedo. Aí tá. Foi dormir cedo. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Eu e o Vitor. Eu e o Vitor, o Valdeci e o William foram dormir 4 horas da manhã. 4 e meia da manhã. Fala, Fábio. Beleza? Ficamos jogando truco. Vamos jogando truco. O Renato acho que era 10 horas da manhã. Fala, Lama. O Piracicaba. Boa noite. Vai ter que chegar mais perto para a gente enxergar lá, hein? Chega mais perto. Isso aqui tá aí, eu não tô vendo não. Boa noite, Euclides. Beleza? Euclides. Como é que você tá aí, Euclides? Vai lá. Isso aqui é que tá no vento, né? Não deu também? Foi? Foi menos, acho que. Ninguém esvaiou? Não. Também ninguém esvaiou. Não teve boa. Aquele outro não tava do lado. O vizinho do lado, lá tava? Tava. O que passou lá? Ah, o Zé? O Zé. Tava sentado. Salve, galera. Ô, Ninha. Pessoal, enquanto isso, é que nem estamos arrumando aqui os bastidores. Caramba, o Zé tava lá. Será que eu cumprimentei ele? Isso não é que eu cumprimentou, né? O Zé, que não é fã da casa de tomar café. O vizinho do Odessê. Tava lá. Tava lá com a mulher dele. Nossa, tava tão ruim. Dá um frio. Melhora? Iluminação? Ah, é só pra gente que fica ruim, né? Pé, cara, é ruim na cara. Tá doido. Tô boa aqui? Como que tá a imagem aí? A imagem tá boa. Tá boa a imagem? A minha ponteira tá... É, vai dar sombra... É, deixa eu ver. É mesmo, Pé. Se a churrasquinha eu tenho que vir ela, mas não... É, ó. Só tá uma ventaninha da pega aqui. Tá caindo, meu irmão. Perdi nada. Eu já ganhei na sinuca. Faz tempo que eu não jogo também. Mas quando eu jogo, eu ganho. É o negócio que tá caindo. Ganhei na cacheta. A gente teve jogo de cacheta lá em casa, pessoal. O pé tá... Aqui. Aqui tá no improviso mesmo, pessoal. Tá aí falando, já vai arrumando. Já vai falando, já vai balançando. Caindo. Tá aí caindo. Aqui tá tudo sem prão. Vixe, meu pai do céu. Jesus amado. Rapaz. Acerta aí, Pé. Acertando. Agora acertou? Tá bom. Pra vir de frente que tá bom. Tem que ver a churrasqueira aqui, ó. Aí. Caramba, mano. Será, mãe, que é assim, Pé? Vai retinho. Aí. Vai ter que virar a mão pra lá um pouquinho. Isso. Aí. Senta aqui pra ver. Senta aqui pra ver. Você pega, você é legal. Aí. Tá bom, né? Tá com fome. Tá com fome. E aí, galera. Ficamos aqui no churrasco em casa. Obrigado por dar presente a todos vocês aqui, tá bom? Chegou a Heleninha com fome. Nossa senhora. Mas tá meio torto ali ainda, hein. Cuidado, filha. Já trouxe o prato. Calma. Já trouxe o prato. Bom prato, filho? Cuidado aqui, filha. Tá pronto ainda não, filho. Tá pronto ainda não. Ô, filhinha, leva lá. Leva lá pra dentro esse gelo. Pô, no congelador do papai. Isso. Vamos ver, galera. Você tem que ajeitar os bastidores aqui ainda. Mas vai começar aí. Começa aí, filho. As meninas estão com fome aqui, pessoal. Aqui eu vou falar a verdade. Daqui a pouco, filho, é a fila do bom prato aqui, ó. Não cortou o cabelo. Mas cortou o cabelo? Não cortou o cabelo. Você tirou pra lavar, filho? Não cortou. Aí. Tá. Só hoje tá ventando aqui. Então a pegada aqui tá um pouquinho lenta aí. Mas quando isso a gente vai bater no papo aí, rapaz. Tá vendo? Mas tá meio torto aí o bagulho ali. Vem mais um pouquinho pra frente. Tá pra ver legal. Vem mais pra frente. Vai cair aí. Ai, Ana Maria. E aí, pessoal. Esse aqui é o canal mais atrapalhado do Brasil aí, hein? Isso, Aninha aí. Agora ele já tá quase enxergando aí. Tá bom, doutor. Vem aí, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá pra enxergar? Acho que você viu mais um pouquinho pra frente. Mas a churrasqueira aqui, ó. É. Pera aí. Vamos acertando aí, galera. Vamos acertando aí. Pera aí. O povo quer ver o churrasquinho aqui, ó. É. Vamos aí. Tá no alto? Nossa. Aí. Pera aí. Mas aí também é corto nessa cabeça. Tem que erguer um pouco o celular. O Cris vai vir aqui com o meu contrafilé. Quem? O Cris do Augusto. Ô, Cris. O Cris aqui de Bauru. Vou pegar um conto aqui. Até esse conto aqui. E aí? Como tá aí agora? Tá aí. Tem que ir lá de frente. Vai ter hora que ela ficar mais clarinha. Por quê? Foco bom? Tá bom. Senta aí. Vamos ver. É, só que tá aqui. Isso. Agora sim que dá pra cair, senhor. Aí, ó. Aí. Aí, pessoal. Aqui, nós vamos acertando. Aqui, nós vamos arrumando aqui. Né? E aí, uma hora acerta aí. Pessoal, dá uma reportada pro som aí, como que tá aí. Como que tá o som aí. Você não colocou o microfone? Coloquei. Tá. Melhor. Ó, o somzinho já tá ficando top. E aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Agora vai começar a nossa live. Já vai começar a ver, mas já foi esse cabelo tingido dela aí na frente. Tá com frio, mim? Sim. Eu tô com calor da pega. Ô, Crudaldo, o Joãozinho, o Joãozinho, cara. Isso aqui é? Põe na geladeira lá, filho. Ô. O Joãozinho, o Joãozinho. Ô, Crudaldo, o Joãozinho chegou lá na escola, rapaz. A pessoa falou assim. Ô, Joãozinho, qual que é a diferença do urologista e do ginecologista? Qual que é a diferença do urologista e do ginecologista? Aí o professor perguntou pro Joãozinho, o Joãozinho falou assim. Ih, professor, é só cheirar o dedo. Isso é bom, Crudaldo. Ai, gostou dessa, Crudaldo. Dá dois quilos quilos. Isso é bom, Crudaldo. Não é louco, rapaz. Ah, pega. Isso é bom, filho. Dos dois dedos, um dedo vai cheirar. Qual que é a diferença do ginecologista e do urologista? Aí o professor perguntou pro Joãozinho. Qual que é a diferença do médico urologista e de ginecologista? Perguntou pro Joãozinho. Então. Então. É só cheirar o dedo. Vai cheirar o dedo. Mas os dois dedos. Os dois dedos vai cheirar o dedo. Nossa. Dá licença. Você não entende, cara. Dá licença, Crudaldo. Você dá muito trabalho. Concerta aí, Crudaldo. Não vou salvar ninguém agora, não. Esse é bom, Crudaldo. Fácil. Esse Joãozinho aí. Boa noite, boa noite. Essas coisas do Joãozinho, meu chapa. O Ana, agora vê a posição aí do seu celular, que ele vai gravar aí. Mas onde é que você vai gravar? Não, vou gravar aqui pra ele pôr aqui, ó. Já põe aqui na mesa e tal. É, sentado. Não, ele já vai fazer o teste, porque já vai... Já tá na pegada aqui, pra mim pôr a carne. Ele já tá na pegada já. Tá na pegada aí. Eu acho que eu tô na cabeça dele. Eu não sei o que você vai fazer. Eu tô cheio de espeto aí ainda. Pê não, só teste. Só teste. Teste o meu. Tem uma piada boa aí pra nós contar aí, Crudaldo? Vou contar a piada daqui a pouco. Conta. Não, pra daqui a pouco. Vou contar agora. Vai assim. Vai assim. Ó, ó. Essa tigre dele. Tigres. É tigre, é pantera, mano. É pantera, é pantera. É tigre, pantera. Tá bom, tá bem claro, por causa daquela luz. Tá bem claro? Tá amarelo. Tá amarelo, mas tá bom? A filmagem. Ah, vai ter que ficar. Não vai ter que entrar pra mim. Pera. Pode ficar com filtro. É. O que vai fazer, Pedro? Vai gravar agora? Eu vou gravar, ó. Ah, a cena aqui. Nossa senhora. Vai gravar em pé? Não, vai tentar. O Rob está perguntando se vai assar hoje. Hoje vai ser contra filé a moda churrascaria. Ah, contra churrascaria. A moda churrascaria. É bom. Churrascaria é contra filé. Contra filé. Ou vai ser contra filé ao alho. Contra filé no alho. E como é que é esse contra filé no alho? É contra o alho. Como eu estou vendo o alho? É contra filé e o alho. Nossa senhora. Tudo isso pra nada. Fala, Nilson. Beleza? Como é que você está, irmão? Fala, Monteiro. Monteiro. Monteiro Santo André. Primo. Salve, salve. Você é parente, Monteiro. Parente seu, Monteiro. Grande, grande. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Essas 28 pessoas que estão aí assistindo a nossa live. Tudo simprão aqui, tá bom, pessoal? Hoje é mais uma live meio de bate-papo com vocês aí. E aí a gente está aproveitando aqui para a gente gravar também. Que esse dia eu fiquei meio sem gravar, que eu estou na Pauleira, tá bom? E muitas vezes aí não está dando tempo para gravar, né? E aí a gente está nessa pegada aí, né, Clodoaldo? Fazer o quê? É, é. Logo logo vai ter novidades no canal, chugasso em casa. Né? E a gente vai ter umas novidades aí. É? Né? Há dois anos que você está falando isso aí? É. Novidades, né? Olha o outro filé aqui, ó. Tem um comentário aí que pediu para mandar um abraço. O que é? O Diego Luiz Molicarpo pediu para mandar um abraço para a mãe dele, Márcia, para a mulher Daniela e para a filha Amanda e o tio Dono. Ô, Diego! Agora vai decorar. Vai decorar para a mãe dele. Mãe Márcia. Ó, um abraço para o Diego, para a Márcia. Para a mulher Daniela. Para a esposa Daniela. Para a filha Amanda. Para a filha Amanda. E para o tio dele Donald. E para o tio dele Donald, McDonald. É, tem que ajudar porque senão vai se atrapalhar. Vai esquecidinho. Ó, pessoal, hoje vai ser o contra filé, tá bom? Ó, contra filé bonito aqui, ó, que pegada legal. Hoje vai ser contra filé ao alho, beleza? Tô tomando, tô tomando aqui, ó. Ô, ele não tá tomando nada, hoje. Tô tomando sim. Tô tomando energético aqui. Energético. Ó, o Ivonei tá curtindo do Palmeira Paraná e o José Ayrton de São Paulo. Ô, Ivonei. O Ivonei é o nosso parceiro lá, nosso grupo do WhatsApp aí. Né, e o outro é o Adilson? Ô, José Ayrton, beleza? Aê, galera. Obrigadão aí pelo carinho de todos vocês. Então, tá pegado, nós estamos aí. Adilson quer saber o preço do contra filé. Fala, Júlio. Beleza? Preço do contra filé. Paguei trinta e nove reais hoje no contra filé. Trinta e nove conto. Você entendeu? Não tem jeito não. Tem jeito. Tá caro que trem lá, viu? Clodi, põe lá que lá. O que que eu vou fazer? Põe lá que lá tábua lá. Não tá sozinha, viu? Alô, eu vou pôr aqui? Vou pôr aqui. Tá no congelador da Coca. Põe aí. Aí, pessoal, ó. Já tá ficando a pegada aqui, você entendeu? Ó, top, hein? Top no último? Top das galáquias. Ai, caramba. Eu tinha? Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha, eu tinha, eu tinha. Ó, filho, o que o energético ficou lá em cima? Tá bom, vou botar na geladeira. É, vou botar na geladeira. Não, pra eu botar com gelo. Quem falou pra colocar na geladeira? Eu. Tá. Tá tomando? Eu não tenho um cerveja pra mim? Tem um copinho pra mim? Pega um cerveja pra mim e um copinho. Não, energético. Não, vou tomar geladeira, não. Ele não tome isso aí, não. Toma esse trem, não. Ele não toma. Fala, José Ayrton, beleza? Peraí, você não quer que eu me lavar no copo? Deixar na geladeira? Não, tem gelo aqui, ó. Peraí, mas pode pôr no copo? Pode. Ele traz a embalagem inteira. Ele sabe que é quem vai. Ô, abraça aí pra Santa Catarina. Um abraço aí pra Santa Catarina. Eu vou te sentar aí, filho. Pega uma cervejinha pro pai lá. Pega uma cervejinha aqui, não vai fazer. Ô, galera, vamos aqui, vamos. Acabou. Ô, Fihá, pega aquele, pega aquele, sabe aquele negocinho vermelhinho pra passar na carne, sabe? Aquele baguinho lá. A mãe pôs o azeite aqui e põe, né? Batom. Aquela, aquela, aquela cera cidinha. Batom. Batom. Aquela cera cidinha e passar na... Pessoal, essa aqui é a pastinha de alho, tá? É a pastinha de alho aqui, você pega o alho e sal, isso entendeu? Aí você tritura aqui, aquele triturazinhozinho aqui. Nossa, mas faz esse barulho aí? É o predador? Isso, aí você pode pôr aqui azeite de oliva, ou você pode pôr o óleo normal mesmo, entendeu? Pra fazer essa pegada aqui, pra você ir pencilando na carne, entendeu? Pá, top demais. Entendeu? Simples de tudo. Ó o cheirinho. O Diego falou que vocês são a alegria deles, vai, a gente já é isso. Ô, Diego. Obrigadão aí, aqui é tudo a pegada. Vai tomar, filha. Vai tomar? Agora não. Você trouxe cerveja de pai? Não, toma os queirozinhos para o caminho. Seu cabelo cresce tomando isso aí. Ela trouxe tudo, a cerveja, a cera cidinha. Cera cidinha. Tô na cera parquetina. Ô, filha. Põe mais um pouquinho de azeite aqui, pai. Eu fui lá em cima, mãe. Termina só no lenço. Aí eu desço aqui. Faz lá, filha. Tem tempo pra trabalhar a tarde. Vão lá, Renato. Nossa, velho. Saúde a todos aí, pessoal. É um drink só hoje, pessoal. Amanhã a cerveja é com a minha arte. Amanhã nós vamos. Robson Ribeiro quer um abraço pra Curitiba. Um abraço. Ô, um abraço aí pra Curitiba pro Robson. Robson Ribeiro. Um abraço aí pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? O Renato Cabrinho tá lá entupando a sua terra natal, pedindo um abraço pra Camila. Ô, Renato. Um abraço aí pra Camila. O Renato foi lá no açougue do Gilberto, lá. Ele tava lá, ó. Vai tu falar na live. A live parecia a feira. Nossa, eu volto esse falando, o irmão dele falando, todo mundo falando. Ah, rapaz, céu. Aqui é só os passarinhos que estão falando. Mas que passarinho? Tem passarinho aqui? Fala, José Rocha. É só o salário mesmo, hein? É só. Ô, fia. Recebe o salário? Saúde. Ô, Alexandre. Beleza. Aí, pega esse patê de alho aí. Obrigado. Você vai comer agora? Obrigado. Agora pode comer. Ó, meu. Pega uma cerveja. Ô, Yasmin, pega uma. Ô, Yasmin, pega uma. Deixa eu pegar. Ô, pessoal, ouviu o som, tá bom? Eu pergunto e sai. Ele tá perguntando se o som tá bom aí, pessoal. Aí ele falou, saiu. A filha dele foi dez vezes lá em cima. Acabou de sentar aqui, ó. A filha, ah, deixa que eu vou. Diego, eu pedi pra você tomar uma pinta pra ele. Nossa senhora. Amanhã, Diego. Amanhã eu tomo. Daqui a pouco eu tomo uma aqui. Hoje eu tô tomando energético só. Nem servido, eu vou tomar hoje. Um abraço lá pra Manaus. Denis Carvalho e família. Ô, um abraço pra Manaus. Denis Carvalho e família. Aí, Manaus. A Manaus da área aí. Tô vendo aí. Hoje o Renatão vai fazer um contra-filé na pasta de alho, pessoal. E cera parquetinha. Nunca vi isso aqui. Ô, o cara não cortou o contra-filé aqui, pessoal. O cara cortou um traseiro inteiro de um... É. Aí, ó. Vou fazer também o sal que eu ganhei lá em Campo Grande aí, ó. Os meninos deu pra mim um sal de presente lá. Esse aqui é o sal. O sal defumado e o sal apimentado. Sal de parrila, hein. Olha os meninos aí, ó. Deixa eu puxar saco mesmo. Vem pra nós aí, Crudaldo. Sal de parrila. Nossa, é uma ladeira, rapaz. Tá tudo escuro aí. Começa preta, é. Começa preta, hein. Sal pantaneiro ardido, hein. Sal pantaneiro ardido, hein. Ó, mandaram ver se tem sal na carne. Mandaram eu ver aí. Não, não tem sal não. O sal está... Não, aquela vez que você fez na carne, não tinha sal. Tá bom, não tem sal. Não tem sal. Se é sincero, rapaz. Não sabe nem mentir, que eu dava licença. Mentira na escola lá. Ô, senhor, deixa eu ver sal aí, pé. Deixa eu ver sal. Eu não vi isso, Paulo, o que você tem aí, né. Sal ardido. O que é pantaneiro, pé? Do Pantanal, Mato Grosso. Quem falou? Se eu ganhei no campo grande, ó, ó, ó. Cada região faz seu sal, só de parrilha, pé. Sal de parrilha, mas esse foi feito lá no campo grande. Qual que é o defumado? Esse é o defumado. Ah, é? Esse aqui é o ardido. Mas eu não estou conseguindo enxergar aqui o nome dos meninos aqui. Só de parrilha. Bixi, você não está conseguindo enxergar aqui, pai? Bixi, Maria, só de céu. Nossa senhora, filho do céu. Só de parrilha, só de repantaneiro. Os meninos lá deram de presente lá, ó. Top demais, viu? É diferente? É. Top. Nossa, é forte, hein? Nossa. Tá louco, velho. Então vamos pra gravar? Bicho é terrível. Ô, galera, nós também estamos gravando aqui também. Grudando quer vender o espaço. Espaço? Espaço em gravação. Quer vender a sua puma aí. Puma, senhor, hein? Não, não. Não está à venda, não. Puma. Então vamos lá. Vê a posição boa, hein? Pessoal, a gente vai também aqui fazer a gravação dos vídeos aqui também. Depois a gente volta. Eu estou aproveitando também para deixar a receita ao ar. Porque muitas pessoas acabam não estar assistindo a live toda, né? Porque geralmente a live aí, a gente fica aí uma hora, duas horas, três horas aí, né? Então, para economizar, nós estamos aproveitando para fazer a live e fazer uma gravaçãozinha de uma receitinha aqui bem simples, top. que eu aprendi aí com um amigo meu, que ele falou, não, faz desse jeito aí que fica bom. Lá no restaurante aí ele me falou e a gente vai transmitir para vocês aí a receita, né? Grudando, nós temos que agradecer ao carinho de todos vocês aí que estão participando aqui da live. Dessa live aqui é uma live simples, uma live rústica, uma live caseira. É o que a gente faz, o que a gente tem aqui no quintal, né? A companhia de vocês, a companhia do Grudaldo, da minha esposa, da minha filha, da Heleninha, do meu cunhado, da minha irmã, está todo mundo aqui, né? E é muito gratificante o carinho que vocês têm aqui pelo canal Churrasco em Casa, né, Grudaldo? Com certeza. E logo, logo vai ter novidade do canal Churrasco em Casa, eu mandei fazer uns uniformes. Oê! Mas demorou a pretadizia para chegar esse uniforme? Está doido, rapaz? É para fazer para quatro pessoas, não para a escola inteira. Ah, fizeram no mínimo, eu tinha que fazer no mínimo doze, cara. A gente tem que sair todo mundo aí para comprar os uniformes. A gente tem que aguentar, pagar, mas dá licença, mano. E demora para fazer esse uniforme? Então vamos lá, vamos lá, porque está todo mundo com fome. Quem está com fome? Imagina, até o gato já caiu ali já. Então vamos lá. Calma, Pichana, calma, Pichana. Só um minutinho aí que a gente está aqui gravando, depois a gente volta e vai bater um papo com vocês aí, e o Grudaldo vai contar umas várias piadas para vocês aí, tá bom? Hoje ele está tinindo nas piadas. Conta tudo comigo aqui, porque essa piada do Joãozinho dele, do ginecologista, não colou não, viu? Não conta essas coisas aí, não. Pelo amor de Deus. Eu só cheiro ao dedo. Ah, dá licença. Dá licença, rapaz. A pulma está pulando, né? A pulma está pulando. A gente segura meu tigre aqui, meu. Segura esse tigre. A filmagem aqui está boa, né? Está ótimo. Então vamos lá. Olha para cá, agora. Vou colocar o lado para cá. Essa para cá que é para você olhar, viu? Não é com a câmera ali, não. Né? Eu tinha. Eu tinha. Olha lá. Está tudo aí? Tá. Então. Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao seu canal de churrasco. O seu canal de churrasco mais atrapalhado, né? Primeiramente, quero agradecer ao nosso pai Cerechão, ao nosso Deus maravilhoso, por mais essa oportunidade aqui de estar fazendo mais um vídeo aqui para vocês, né? Vídeo tudo simples, né, Cordoaldo? Com certeza. Aqui é tudo... Sem frescura, né? Aqui é tudo rusticão, pessoal. Aqui é tudo... Não tem nada improvisado aqui, não. Aqui vai tudo... O jeito que está aqui vai fazer hoje o Renato aí. Aqui não tem nada programado, não, né, Pé? Aqui não tem, não. Fala aí. É... Hoje vai ser um contra-filé ao alho, certo? Um contra-filé ao alho, que minha irmã já está engolindo saliva aí, né? Pô, minha já, mas nem colocou então. Se você não for inscrito no canal de churrasco em casa... Isso. Deu um gatinho aqui. Se você não for inscrito no canal de churrasco em casa, por favor, se inscrever e dar um like aí, entendeu? E vem aqui participar aqui dessa alegria aqui, beleza? Galera, hoje está um contra-filé. Paguei R$39,00 nesse contra-filé. Mandei o cara cortar dois dedos, meus dois dedos, assim, ó. Dois dedos, o seu, né? Tem uma peça bonita, mostra aqui, Aninha, ó. Uma peça bonita. Olha o tamanho do... Vai ter um próximo vídeo aí que eu vou fazer com esse contra-filé. É um segredo de restaurante que eu vou ensinar a vocês aí, tá? Mas depois eu faço no próximo vídeo aqui, tá bom? Qual que vai ser a pegada aqui desse contra-filé aqui, ó. Certo? Tem o meu ajudante aqui que está na pegada, entendeu? Vou pôr aqui, certo? Vou pôr aqui, ó. Tá? Tá bonito esse contra-filé, hein? Foi lá. Agora você tem que pegar o espeto lá, ajudante. Pega o espeto. Pega a espada do São Jorge aqui. Pega a espada do São Jorge aqui, você entendeu? Aí. Ó, tá aqui. Ó, tem essa aqui, eu mostro aqui, ó. Tem essa pastinha de alho aqui, ó. Foi batida no... Você bate esse alho, aqui tem azeite e sal, tá? Aí você faz essa pastinha. Essa que vai ser o tchan da coisa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Segura aí, pai. Ó, aí agora vocês pegam aqui o contra-filé, ó. Aqui a gente faz o alho. É isso aí. Esse aqui é sem pressa, né? Porque o churrasco não precisa ter pressa, não. Se tem pressa, eu tô... Vai, né? Abriu aqui. Colocou. Nesse esqueminha aqui. Beleza? Não gostei porque não ficou bom aqui. Aí a gente voar aqui de novo. Tem que pegar a pegada legalzinha assim, entendeu? Colocou, abre aqui, ó. Por isso que eu tenho o meu ajudante aqui, vai. Encaixa aí. Aí. Ficou legal aí? Não. Não? Aqui. Vai de novo. Vai aqui de novo. Abre aqui. Abre aí. Isso. Aí. Isso, tá. Aí, ficou bom? Ficou. Aí, ó. Beleza, pessoal? Primeira etapa. No espeto. No espeto. Contra-filé no espeto. Vou levar pra churrasqueira. Improviso do tijolinho. Isso, improviso do tijolinho. Caso assim, ó. Se estiver meio desbestado assim, aí você pode pôr esse espeto aqui que é a pegada, entendeu? Pra ele ficar aqui assim, ó. Certo? E já era. É churrasco de quintal. Entendeu? É o que a gente tá. Tá bom, pessoal? Beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta aí pra fazer. Qual que eu vou ser a pegada aqui? Vou selar ela aqui de todos os lados, entendeu? E depois eu vou passar a pastinha de alho aqui. E depois é só cortar, beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta. É só cortar, pessoal, depois aí. Tá bom e bonito aí pra vocês aí. Vai não travar. Vai travar demais, hein, pessoal? Vai, 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 vai. Rapaz do céu, vamos arrumar. Eu já, eu já, eu já, eu tinha. Eu tinha, eu tinha. Vamos arrumar aqui o espeto. Nossa, cara, ficou feio mesmo. O espeto ficou desbestado, mano. Dá licença. Dá licença, rapaz. Tá louco. Aí, pessoal, aqui é tudo ao vivo mesmo. Gravação é assim, viu? Nossa senhora. Você pensa que vai tudo certinho, a gente vai aqui e vai encaixando. Tá aí, Pedro. Tá mais aperto ele, né? É. Aí, abriu. Abriu Portugal? Tá aí. Acho que furou o meu dedo aqui. O dedo do global tá indo junto na carga. Aí, agora tá bem. Isso. Aí. Tá bem? Agora. Você vê, pessoal, gravar ao vivo é a treca, hein, de doido. Agora não arrumou já, entendeu? Mas não, isso aqui não ficou bom. Vamos arrumar aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó, o Edir, Carlos, tá dando boa noite. Fala, Edir, Carlos, boa noite. Oi, Edir, Carlos. O Tico Castro, boa noite. Responde pra descrito. Boa noite, Tico. Tico Castro? É. Boa noite, Tico. Toma, toma, toma. Tem mais uma, Doninha? Tem mais uma aqui. É, o Diego pediu um uniforme pra ele. Ô, Diego. Ô, Diego também. Olha o uniforme aí, ó. Vai ficar bonita a camisa, hein? Ficou top, hein? A camisa ficou muito legal. José Apolinário, um abraço. Fica com Deus. Um abraço, José Apolinário. Um abraço aí. Doutor João Afonso fala que bom. Gosto muito de fazer churrasco. Temos um barzinho e churrasqueiro à beira da piscina para aproveitar esse momento de alegria e prazer. Só picanha. Deputado João Afonso Ceará. Nossa, é picanha que tá difícil o trem aqui, meu irmão. Aí, ó. Bate a foto aqui, Dona Ana. É. Pra perder a... Fica aí, dá. Vai ficar legal. Ficou bonitinho. Espeta aí, ó. É, vai ficar bonitinho aí. Vai tirar foto. Tira aí pra nós que é, pra daí. Aí. Gira mais um pouquinho. De frente aí. Muito ruim essa doença. Dá licença. Acho que não é preciso sair mais. Não precisa. Vou pegar alguma coisa. Vou queimar meu dedo aqui, meu. Dá licença. Aí, galera, ó. Quando eu deixar a bichinha ali... Sem pressa. Sem pressa agora, entendeu? Selar o primeiro lado e selar o outro. Pode ver que eu não entrei com o sal. O sal vai depois. Como é sal de parrilha mesmo, entendeu? Você pode salgar tanto faz como antes, como depois. É a mesma coisa. Você só não pode salgar com sal grosso, que aí você vai comer os caroços. Sal de parrilha já é mais triturado e ele já fica melhor pra você. Gostou da rimação, Cláudio? Vai comer os caroços. Dá licença, rapaz. Vou usar uma caroço, velho. Do sal. Cláudio Janin, lá de Erechim, Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Erechim. Deve estar frio aí, hein? No sul, hein? Será? Tá. Tá frio. Aqui está gostoso. Então, o clima está bom aqui hoje, galera. O clima está bom hoje. Está muito gostoso o clima aqui hoje, né, Crudaldo? Está bem gostoso. Está fresquinho. Está bem gostoso. Está um ventinho gostoso. Semana passada, nós estávamos lá em Tupã, lá. O meu primo vai descer, deu mil reais para nós fazer uma stand-up lá no churrasco dele. Tocou o álcool. Nossa senhora. Ei, Crudaldo. Nós fizemos um show lá em Tupã, hein? Ixi, maria. Ei, Crudaldo. E o cara, rapaz. O cara foi vender um Fusca, Crudaldo. O cara estava vendendo Fusquinha lá, Crudaldo. Queria milão no Fusca, cara. Milão? Milão, cara. Aí ele chegou assim, voltou para cá. Mas você conseguiu vender Fusca? Eu não vendi por quanto? Por dez mil reais. O louco, para aqui você só vendia mil. Eu não vendi com tanque cheio. É só um... É sempre louco, Crudaldo. É só um boa demais, rapaz. Fala, Lucas. Beleza, Lucas. Tudo bom para nós aqui? Fala, Paulo. O Ivonei Kowalski, ele diz assim, que ele é inscrito no canal quando tinha cem inscritos. Hoje tem mais de quarenta e três mil. Que Deus abençoe. Tamo junto. Amém. Obrigado aí, obrigado aí, ó. Ó, cem inscritos aí, ó. Eu consegui essa marca aí de quarenta e três mil inscritos aqui, ó. Foi na luta aí, entendeu? Tô muito feliz aí, né? Muito feliz mesmo aí, ter conseguido quarenta e três mil inscritos aí. Não é fácil não, viu, pessoal? Aí devagarinho a gente vai conquistando aí o espaço, né? Logo, logo a gente chega aí a quarenta e quatro mil inscritos, depois quarenta e cinco, né? E os gatos vai brincando. Olha, olha, olha. Falando em quarenta e cinco, até o gato já berrou ali, já. Olha, olha. Abre marido. Olha aí, gato aí, água. Nossa senhora. Seu Margo Dói. Boa noite, pessoal. Sou aqui do Rio Grande do Sul, Sapucaia. Hoje eu comprei uma peça de peito desossado amanhã que vai para a lenha. Fica top. Opa! Churrasco na lenha não tem jeito, né? Churrasco na lenha fica tudo bom demais. Não sei se vocês assistiram a ponta de peito que eu fiz aí na lenha da macieira. Meu, top demais. Ficou top, top, top das galáquias. E a gambiarra que você fez, você não fala? Ah, eu falei, eles viram aí. Eu fiz uma gambiarra aí. Está aqui desmontadinha a gambiarra aqui, vai. Funciona o trem, hein, Codoro? Coisa velha funciona, meu. Para locomotivo isso aí. Ó, o Jefferson Pereira. Boa noite, churrasqueiros. Fala, perrachado, beleza? Beleza, Jefferson. Beleza. Seja bem-vindo aí, hein? Muito obrigado aí. O churrasquinho está queimando minha perna aqui já, meu chaco. O Lucas, o senhor já mandou oi, né? Mandou o Lucas. Lucas Henrique. O Paulo Clayton quer saber se a carne do pescoço do boi é boa. É boa, é carne do pescoço, é o A100. É o A100, né? Paleta. Paleta. É boa, sim, viu? Ó, hoje não tem mais carne ruim. Tem boi bom. Entendeu? Carne, entendeu? Opa. Ô, Paulo, se inscreveu agora? Opa, seja bem-vindo. Paulo, aqui é canal rústico, entendeu? A gente faz churrasco, o que a gente tem aqui? Entendeu? A gente faz churrasco com pedrinha aqui, é tudo improvisado. Aqui é... Tem frescura. Entendeu? Aqui é tudo simples mesmo, na linguagem do povão brasileiro aí, né? Fora... Qual que é a carne do pescoço? O A100. O A100. Paleta. 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 Tudo ali. É a carne de segunda. Peixinho também, a carne do pescoço. Que bom. Ó, hoje quase que eu comprei uma A100 lá, mas aí eu perguntei na façogueira lá, mas ah não, era um pedaço muito grande, eu falei, ah não, aí eu vi o contrafilé lá, paguei R$39,00 esse contrafilé, falei, ah, vou fazer o contrafilé ao alho, né? E aí tá aqui a pastinha de alho, ó, fiz essa pastinha de alho, depois é só incrementar, passar, dar o ponto ali e cortar. Sem pressa, né, Pé? Sem pressa. Sem pressa. Primeira etapa, selar esse lado, um lado aqui, selar o outro, entendeu? E cortar e já era. Olha, o Rodrigo e o Fábio, boa noite galera. Boa noite, Rodrigo, boa noite Fábio, seja bem-vindo aí à live. Ó o barulho aí pessoal, ó. Caminhão? O que que é o tss? O que é o tss? Acontece. Acontece, ele. Acontece. Ninguém pegou agora, os caras não tão pegando aí não. Ah, mas não era essa que o cara contou, né? Não. Ai, caramba. Pai, eu trabalhava na, quase em 90, em 1990 eu trabalhava na ferrovia. Aí teve. Aí tava um festivalzinho de piadinha lá e o cara chegou e falou assim, O que que é um tss? Ai, os caras, porra. Isso aí tss. Todo mundo ficou naquela, o que que é um tss? Tss. Aí quando você pega o ferro quente e joga uma água em cima. Tss. Tss. Não, mas isso daí, mas isso daí não é piada, o cara contou isso aí mesmo, Pé. Ah, tá, ele contou. Não é piada. O cara contou isso aí. Entendeu? Agora é verdadeira. É fato verídico. Não foi piada. Ô, teve um amigo do Crodó, que trabalha com eles aqui, igual, pensa nos caras mentirosos que trabalham no FEPAS. Um é mentiroso que o outro. E o amigo dele falou assim que subiu no pé de, no pé de eucalipto. Assistiu o Araraquara aí, o coi jogando lá. Matão, matão. O Araraquara de matão. Subiu no eucalipto aí, rapaz do céu. Quanto é saldo do mentiroso aí, Crodó. Não é mentiroso. Ah, rapaz, mas aquele era mentiroso, hein, cara. Ó, o tchau, o tchau, o tchau, o tchau, ele era mentiroso mesmo. Mentiroso, meu irmão. Olha, se colocar ele, ele tinha cabeça. Ele tinha cabeça. Rapaz do céu. Sai história pra contar, hein. Ele disse que subiu no eucalipto mais alto que tinha aqui de Mouru, aqui do Horto, aqui, ó. E ele assistiu o Araraquara e matou, jogando lá. Mas ele fala, pessoal. E ele não dá risada. Ele fala e é sério. Não, Rodrigo. Não. E ele é. Ele disse que tinha uma televisão. E trocou. Uma televisão preto e branco e trocou a válvula até lá. E ela começou a pegar colorido. Ele tinha umas galinhas pra vender no terreno dele lá, pessoal. Ele falou pro meu pai. Meu pai também, meu pai fazia feira antigamente, né. Daí, então, lá ia... Ô, Tiana, vamos lá ver as suas galinhas lá, suas frangas lá. A gente vai comprar e tal, né. Ele falou, beleza. Aí chegou lá, tinha uma galinha lá com casa caída, assim, ó. Aí meu pai falou assim, e aquela galinha? Dá a sua vez pra Mariana. E aquela galinha, casa caída, que ela tem? Não, não. Falou pro meu pai. Não, Bicote. Aquela galinha lá, ela tem um cacho de abelho. E badaça. Por isso que ela fica casa caída. Ai, cara. Ô, bicho, bicho, bicho era foda. Mas contar a história de mentiroso é bom demais, né? Bicho era... Nossa senhora. Eita. É cada uma, pessoal. É cada uma que tem, velho. Mas tem cara que conta, e conta sério. É que nem eu tinha o cabelo. Eu tinha o cabelo, ele conta as coisas dele. Eu tinha o cabelo, joga no bicho, joga no bicho, joga direto. Joga entre 30, 40 reais pra cima. Joga de 2 reais, 3 reais, não. Meu negócio é de 40, 50 reais. É, velho. Nossa senhora. E eu falo pra ganhar, meu chão. Negócio pra ganhar pra mim, ela tem que ganhar bastante. Ganha pouco, não. Isso aí é o irmão do Renato, viu? Não tinha o cabelo. Ai, cara. Ei, Rodrigo. Aqui é fogo. Ô, e aquela vez lá, quando ele desceu, rapaz. O dia eu tava carregado com 40 mil quilos de açúcar, desceu na serra. Nossa senhora. Desceu na serra aí, rapaz. O açúcar, pessoal. Começou a vazar o açúcar da carreta. Chegou lá embaixo, rapaz, seu guarda mutou a gente. Mutou eu. Porque eu fico derrubando o algodão doce aí na pista. Um monte de criança atrás da carreta. Um monte de criança atrás da criança, rapaz. Começou a cair o açúcar na roda, cara. E aí começou a rodar, esquentar, esquentar. E aí foi sair no algodão doce assim pra tudo. Não, Renato. Mas tem um monte de criança atrás da carreta atrás de nós. Aí, rapaz, olhando pra trás. Conforme ia cair no açúcar nos pneus, já ia virando algodão doce. Já ia virando algodão doce. Aí tá aquele monte de molecada. Não sei de onde vir tanta molecada pra pegar algodão doce, cara. Nossa, mãe. Olha, vendi o algodão doce que deu mais dinheiro que o frete. Dá pra pagar o frete. E o pedágio deu mais dinheiro que o freio e o pedágio, né, velho? Pagamos tudo. Aí, galerinha. Cadê a Judite? Olha como tá ficando o trem aqui, ó. Nossa, mas já, já. Rápido assim. Uma selada bem legalzinha pra gente passar do... Não tem sal ainda, viu, pessoal? Não tem sal. Mas não vai faltar o sal hoje, não. Ei, rapaz. Mas, ó, essa história aí, eu encontrei um amigo meu aí. Ele falou assim. Contei a história pra ele que eu quase se matei lá no sul, lá com a carreta. Ele contou a dele também, cara. E ele falou assim, ô, né, total. Você na hora com o batão, a sério, cara. Aí começou a descer, começou a descer, cara. Na hora que ele veio sem fretear, aí... Pegou fogo numa roda. E o meu irmão lá quase querendo ir pro lado da carreta. Eu falei, calma, calma. Ele já pegou o fogo da outra roda. Aí ele... O meu irmão dele querendo ir pro lado da carreta. Eu falei, calma, calma. Ele tá pegando fogo em tudo. Calma, calma. Ele conseguiu fazer a cor, parou lá no começo de com o batão, pá. Aí ele falou, chegou tudo aqueles domingueiros, aqueles estortizinhos, tudo piquitiquinho. Tentando apagar lá, assim. Ele chegou, calma, calma. Ele pegou esse estortizinho assim, fez assim. Apagou todo o fogo das roda. Estragem de caminhão nele, ele falou pra mim. Aí, rapaz, eu falei, queria comprar o 113, 113, total. Ele falou, rapaz, o amigo meu tinha um 113 azul, 94. Nossa. Ele não tinha experiência, tal, tal, pegou esse entreiço e foi descer a serra. Ele começou a descer a serra, ele passou o rádio pra mim que tava sem freio. E eu, pá, fui atrás dele. Fui atrás dele, fui atrás dele. Cheguei do lado dele, assim, ele contando pra mim, contando. Ele falou assim, ó, na hora que chegar lá na curva, tal, você vira pra esquerda, o caminhão vai tomar pra direita. Acabou o problema. Se passar dessa curva, você vai morrer. Ele fez a curva, plá, e tombou o caminhão. Tomou um banho de álcool, que queimou todas as pernas, mas não morreu. O que que veio, cara? O carro, eu vou ver, é uma história de caminhão dele, mano. Já tomou um papel chão. Aquele foi foda, viu? Eu não sabia, só dava risada, eu tinha que acreditar, né, meu? Eu tinha que acreditar nele, mas ele é fogo. Ele é a rapaz que acarou a barbinha dele, assim. Ele chegou lá na oficina lá e falou assim. Eu sei que o Renato ainda está me conhecendo Rapaz, não estou te conhecendo Eu sou o Bordinho Ele foi lá, caramba Fazia tempo, época do álcool Dicha, rapaz A gente boa demais, menino Mas faz tempo isso aí Faz tempo, isso aí foi em 2005, 2006, 1995 Faz tempo pra caramba, ele era jovem A gente também foi jovem A gente também era jovem A gente também foi em 2005 O Fábio Reina está falando Não tem coisa melhor do que estar perto de uma churrasqueira Assando carne e proseando com os amigos Não tem preço E o Marcelo Costa Boa noite, estou acompanhando vocês aqui Fazendo um churrasco Ô Marcelo Costa Faz isso aí Churrasquinha é bom Se a gente ficar 6 horas da manhã, cheguei 6 horas da tarde Trabalhei pra caramba Vocês viram? Sair de casa é uma coisa Mas pra que trabalhou é outra Tá segredo, tá em rede nacional aí, rapaz Ah, vai dar bom Vai dar bom Porteiro também trabalha 12 horas, sentado Ai, pelo amor É trabalho pra caramba Galerinha, ó como tá ficando trem aqui, hein Tá indo aonde? Trem Então Não tá entre esse trem Contra-filé também é uma carninha rápida, né Pé? Fala aí Contra-filé é rápido Contra-filé é rápido Aqui ela vai demorar um pouquinho mais Mas se tiver com uma chapa aqui torando É melhor que o ferro do Cordoaldo Tá freando o caminhão? Já pode cortar Tá com o lar? Pode cortar Carne Aí na verdade a preferência é de cada um, né Você pode cortar o ponto, uma alpassada e bem passada Tem um amigo meu que tá lá no Caribe lá Eu mando as fotos pra ele pra assim A gente tá falando assim Que Deus conserve sempre em você Conserva muito ele não Conserva não Sem conservar já tá desse jeito 50 anos de idade, rapaz Eu tô de cara de 15, rapaz 50 anos de idade Quem vai dar de 4 de gaveta, rapaz? Não tem nenhuma ruga não, rapaz Como você não tem? Tem várias Várias, rapaz Dá licença, rapaz Dá licença, rapaz Aonde não tem nenhuma ruga? Não tem ruga não, preto Dá licença Preto? Não, vamos Preto, eu já chamo de preto aqui, pessoal Ai, caramba, rapaz Conta aí da viagem, hein? Qual? Qual que dá vontade da viagem? Do pedágio Ah, do pedágio Quando é que eu dou o do pedágio? Quando vai contar do pedágio, pessoal? Isso que eu não tinha bebido nada Foi na volta ou na ida? Na volta, rapaz Na volta, ele vem dormindo Ele deve estar cada beçada Aí, bum Não, não é conta do negócio Que, rapaz? Quem vem dormindo? Quem vem dormindo? Não deixaram dormir? Não deixaram dormir Meu Deus, cada cabeçada Ô, voltamos lá de Tupan lá Que meu primo Valdeci pagou pra gente lá Fazer um stand-up pra ele Fizemos lá, Godal Deu mil reais Ô, eu não tenho dinheiro não Pagou, mas vai Valdeci Aí, aí o Godaldo veio assim, ó Ele saiu de Tupan Pegou uma stand-up Primeira curva, o Godal assim Pum Ele tentava segurar o sono Ele foi assim Pum Na volta, na volta Na volta, na volta E aí, você não deixou falar? Você conversou que nem Com uma sirena desmatada Não parou de falar Fala, pezão Liga o rádio Que jeito o rádio não consegue demorar? Não, as mudas estavam cantando no rádio O melhor é conversar também O amor de Deus Não parou O cara do parou Eu não ouvia nada Na ida, pessoal Na ida Na ida Pra Tupan Liga o som Ana, irmão dele Não Liga o rádio Eu ouvi uma música Mas tinha um caixa de abelha no carro Não tinha o que que tinha lá Não escutava a música Não tinha a música Então era melhor ele aprosear Do que eu ouvia aquele rádio celular Não tinha jeito Fala, pezão Fala, pezão Que jeito você não deixou falar? Fala, pezão Fala, pezão O que? Para E eu querendo pegar a manga No caminho Na ida Não parou pra pegar a manga Não parou Não pegar a manga Não pegar a manga Não pegar a manga Porque vão roubar a manga Que roubar, pai Não roubar não Não precisa babar Não vai falar roubar Que é mais gostoso Não, roubar não é roubar Não, é pegar a manga na estrada Ô, estrada Dá pra você dar uma manga pra nós? É o aprendimento da estrada? Não tinha Ela era da DR Então Pô, né Pagar um pedágio E tem direito É verdade Aí eu queria só desviar a despedagem Aí o rapaz Foi falando que não é uma maritaca Babá Bebi Babá Foi que não é uma maritaca Falando pra ver se você não dorme, né meu? É Pra ver se você não dorme Aí pessoal Na volta Nós passamos nos pedágio e tal Acho que foi no segundo pedágio, né? Foi É, no segundo pedágio Aí vem Nesse pedágio Chega lá no pedágio Aí eu Contou nas moedas É cheio de E né, cheio de conversinha Eu falava assim Ô, tem um monte que eu faço pra mim cortar o pedágio aí Isso é na tarde pra mim Não, aí durante a tarde Tem uma tarde que eu faço pra cortar o pedágio Que eu não quero pagar esse pedágio não Tá cá demais Esse trem aí Aí lá Ele foi pegar Foi pagar E a moça Pegou e falou assim Você não tem 80 centavos aí Aí funcionou Na moedinha dele Que tava no No painel do carro lá Aí eu tinha Eu tinha Eu tinha Aí foi só risada Aí ninguém aguentou Mas eu tinha Mas perdido Perdido Ah, você tem 80 centavos Eu tinha Eu tinha O que que é esse eu tinha Eu tinha Ele ia falar Eu tinha, né Então ele já falou Atropelou o válvula Eu tinha Aí meus bolos Ficaram meio poucos Esse cara Tá achando Pode ir embora Vamos precisar pagar o pedágio Eu também tô indo já Eu tinha Ele falou Não dei Só pra ele Ah, eu tinha Mas eu não dei É que ele fez Ele fez aula de francês Ele falou outro idioma Eu tinha Eu não vou ajudar o troco não Eu não vou estar no troco não Você pode me dar aí Eu vou contar aí Vai embora Vai já Tu abriu a cancela Vai, vai, vai embora Vai, vai Vai, Otinho Vai, Otinho Não, não Dá pra cortar o pedágio Dá pra cortar o pedágio Dá pra cortar o pedágio E doidinho pra cortar o pedágio Não vai pagar o pedágio não Não vai pagar o pedágio não Dá licença Mas desvio Tudo quanto é pedágio Desvio Tudo quanto é pedágio E de quando sabe Você não sabe isso daí O dia que você sabe Você vai querer cortar Desvio Aí o Flodólogo Foi só dormir, né Bater na cabeça Ana, não desça Eu bati no meu ombro Bati a cabeça Corte o lado Ele acordava Dois segundos Aí o Flodólogo falou assim Ô pé Vamos pegar a melancia ali Não, ela estava assim Eu acordava a colher O pé Vamos pegar a melancia ali Só foi o Flodólogo Ficou a melancia Ali é café É um monte de pé de café Derrubaram os pés de café Os cabelos que não vi Derrubaram os pés de café Os cabelos que não vi Aqueles montes de café lá Aqueles montes de pé Montuado lá E o dia que acordou Eu falei Vamos pegar a melancia Mano, a gente já leva os pés de café Pode saber que era pé de café Você dormiu, menina Assume Assume, rapaz Você está dormindo, rapaz Queria que nem pegasse a melancia Dá licença, mano Aonde, rapaz? Aonde, rapaz? Para Ai Eu perro Vamos pegar a melancia Cara, ele queria pegar a melancia, rapaz A melancia não, seu doido É café aquele trem ali, rapaz Eu sabia que era café Ele estava sonhando, rapaz Ele estava sonhando Estava sonhando, cara Dá licença, mano Dá licença O filho dele também dormiu Que nem coisa, rapaz O filho dormiu Ah, ele dormiu, moleque Durante pra caramba Ele, hein Ele dormiu bastante Mas eu não dormi Não dormi nada, meu Não dormi nada Me deixaram dormir? Fui falando Porque eu tenho medo Ele dirigindo Porque o Renato é o seguinte Ele acha que ele é um sabidão Vai dirigindo, rasgando aí É, mas eu tenho que ir conversando com ele E outra Não bebeu muito também Foi dormir cedo lá também Né? Não deu beijada, né, Pedro? Não, dei nada Foi deitar cedo Foi deitar cedo Dez horas foi dormir É isso aí mesmo Dez horas não, ó É meia-noite Já? É uma hora da manhã Uma hora Uma hora Acho que uma festa Quando eu vou dormir Dez horas da noite Você está doido? Me apagou, hein Paguei, paguei Desliguei Tomada sá Dei aula, dei aula Da 7 a 7 Dei aula Estou cansado Dei aula Está certo Tem que descansar mesmo Pessoal O cheiro está doido Está doido, doido, doido Está bem mesmo? Está bom Bom Fala, Ricardo Silva Beleza? Cheirinho de churrasca É da hora, hein, velho É, topo demais, rapaz Bom demais Só faltou uma moda de viola Aqui não dá para pôr moda de viola Não dá para pôr moda de viola Canta aqui, ó Cantou, canta aí uma moda As andorinhas voltaram E eu também voltei Voltaram para o velho Ninho O Renato me ajuda É que o pobre atravessa Para sobreviver É comprando contra filé A 40 reais Pessoal, essa churrasqueirinha aqui Se você tiver a oportunidade de comprar Ela tem um custo-benefício top Cara, meu Top demais Rodolfo, esse aqui você pode levar Para o seu serviço Você pode levar para a pescairinha Mas vai embora Trabalho frigorífico Aqui eu estou roubando carne Ô padrão, eu trouxe aqui a churrasqueirinha Vou pegar o contra filé do boi ali Daqui a pouco eu volto, tá? Vamos lá Estou despedido então Pessoal, não leva no serviço não Não é qualquer serviço Vai levar as ideias dele Você pensa que serviço é lá, senhor? Chega, pega a marmita Que marmita, pai Pessoal, essa churrasqueirinha aqui é top Vocês podem levar para o seu trabalho Que na segunda vez vocês estão desempregados Aí os caras já vão mandar Segunda-feira lá do Mondelli Eu trouxe uma churrasqueirinha aqui Porque meu amigo falou Que pode trazer do trabalho E o Pilar não ia tudo? Ia trazer Chega a mochilinha lá Eu vou dar uma dessa no DP lá Que você vai reagar Ficando conversar com você Não leva não, meu senhor Fica aí dando mau caminho Ensinando aí, rapaz Ó o João, esse tigre Tá aí, esse tigre Esse tigre é o que? Esse tigre é o meu coração Eu não gosto de tigre Meu chapa, a pantera Pantera cor-de-rosa Ah, mas ele tem um cacá de dedo Doido, ele grita Levar no trabalho churrasqueiro Nunca vi isso O que é? Isso aqui é lazer agora Que churrasco Vou colocar lá na bate A hora que estiver bacana É lá na bate A tigre aí Ah, mas tá a hora Tira esse copinho pra mim Ele se articula ele aí pra mim Aí, ó Eu já vou fazer ele aqui No antifasqueirinho Que ele pode levar Em qualquer lugar Acho que mesmo O tio do YouTube falou O tio do YouTube falou O tio do YouTube falou O canal do YouTube falou E o tio? Eu? Ah, o que é isso? Tio, não pode não, hein? Fala, Paulo Beleza? Ô, Paulão Seja bem-vindo aí Na nossa live Mais atrapalhada Do nosso Brasil, brasileiro Essa aqui é atrapalhada, pessoal Fala cada bobeira aqui, ó Não vai nas ideias nossas, não Eleva no serviço, hein? Esse benefício é bom, Cadá Você queimou o filme, Cadá Vem lá pro cara levar no serviço Você vai queimar os caras Olha esse tio Esse tio tá louco, rapaz Ainda mais eu que trabalhei frigorim Vou levar churrasqueira Você mandaram embora Pra custar caldo Vou sair com uma mão na frente Outra tarde Aí, pessoal Ó, como tá o trem aqui, rapaz Fala, Santo Ângelo Olha, muito obrigado aí O Rio Grande do Sul tá em peso Aqui na minha live, hein? Olha, muito obrigado aí A galera do Rio Grande do Sul aí, entendeu? Muito obrigado aí, ó Não, hoje eu não vou tomar cerveja, não É o Carlinho Doce Kiki, né? Serginho, Serginho Ô, Sérgio Beleza? Não tá tomando, Sérgio Tá tomando só a Guaraná Amanhã eu bebo Tomei também, final de semana também Amanhã nós vai na casa do Riquinho Vai mergulhar naquela piscina dele lá Faz sete anos Vai com frio e tudo Vai com frio e tudo Vamos pular lá Faz sete anos Que nós tá doido pra pular naquela piscina lá Sete anos? Sete anos não Quantos anos? Dez anos, né? Ok, vai mais Vai mais uns tempos Eu só pulei pra limpar lá Só mais nada São Leopoldo Manda um abraço aí, Sérgio É pertinho, São Leopoldo? São Leopoldo é um super Nossa, Maria, longe pra caramba Quem é São Leopoldo é o Rodrigo Dá pra não cair isso aí, Pé Queimar o dedo pra caramba Que caramba que é? Leninha, dá um gênero aí, Leninha O Wellington Souza falou assim É isso a parte boa do churrasco A resenha com os amigos e família É muito, muito bom É isso aí, ó E o gostoso do churrasco é as mentiras Mas, velho, mentiroso Pensa, cara, mentiroso Perdeu, ganhou Ô, pessoal O pai dele, eu tinha falado O pai dele foi que foi pescar Antes, meu pai O pai dele foi pescar o velho bigode Falou que chegou lá, rapaz Chegou o pneu, tava murcho Do carro Ele falou Rapaz, o pneu tava murcho Não sei o que eu vou fazer Não tem uma boa pra encher Aí ele olhou do lado Se viu a cascavel Pegou a cascavel E fez a cascavel Mordeu o pneu Encheu o pneu Mate o velho Mate o velho mate Esse é fogo, rapaz Meu pai tem uma pampinha, pessoal Aí, né Ele chegou Eu falei Ô, pai Que saco Tem uma jiboia aí Tudo louco, pai Verdade mesmo Uma jiboia Então, se uma jiboia Deixou dentro do saco Na pampa Na garagem de casa Falei Pai, mas se a mãe vinha aí Falei Não, mas não faz nada, não Nossa Amanhã eu solto ela, tadinha Deixa ela viver Ela tá certo, pai A cobra tem que viver mesmo Mas não pode trazer pra dentro de casa A cobra A mãe tá aí e tal, né Não, mas não vai lá Deixa eu ver Aí eu peguei a abrir o saco A gente pode estar dormindo Grande, velho Aí depois eu fui com ele no sítio Aí chegou na beira da estrada Ali no trevinho do aeroporto de Areola Soltou ela, cobrinha Foi embora Falei Mas não pode trazer Mas não pode matar não Matou, mas não pode trazer pra dentro de casa Pega lá e solta lá mesmo Ele pegou Ficou com medo de soltar no meio da estrada Falei Não, pai Vamos levar perto do mato Lá, perto da mata Lá, mata lá Aliás, a solta ela lá Pega o seu beijo, pai Lá É coisa isso É uma lima nova pra beber Água Olha, já que você vai lá Você tem gelo Galerinha, esse contra aqui Tá um cheiro top Top da galáquia Um cheirinho Tá bom mesmo, hein, Pedro Pra vocês aqui, galerinha Tá pingando Queimando Não dá nada não Detonando Não dá nada Ó Ó como tá o trem aqui, ó Tá o trem das onze? Cheirinho do contra filé É da hora mesmo, hein, Pedro? É bom demais Cheirinho de churrasco é top, né, velho? Churrasco sem pressa Sem pressa Aqui nós não temos Quanto mais verdade, mais mentira Oi, fia Tem que chamar a mimim Tadinha, Pedro Alguém quer brincar com ela, mano É, fia O pai vai ter que fazer outro filho Pra brincar com você É mesmo, velho? Isso é louco Nossa, senhor Só fofoqueiro que eu tava Não é eu, só fofoqueiro Vou fazer outro irmãozinho, fia Pra brincar com você Vou fazer um irmãozinho Pra brincar com você Você quer? Você quer? Não, menina não, filho O pai só tem mulher aqui em casa Cadê o menino, filho? Não quero mais mulher, não Menininho, filho Não, vou fazer o menininho Mulequinho, molequinho Pai, só tem mulher em casa, fia? Não vai, filho Não vai, não Não, menino não Você vai cuidar dele A cerveja tá braba É, você vai ficar adulto Mas você vai cuidar dele É, vai cuidar dele, filho Então, ó Proibida R$1,89 Paguei hoje Essa proibida aqui, ó Tá surpresa, pai? Tá R$1,89 Promoção Você toma aqui Já tá dando dor de cabeça Tudo junto Não tá, filho Estão na festa As propagandas As propagandas Eu comprei Império Pra levar lá Cadu Riquinha amanhã A Catia tá lá guardado Amanhã Então, você viu lá Os caras do Império Que não queriam nem Quer entrar esse Império aqui? Por só Do Império? Você viu? Por quê? Vem lá lá O Império não quer aqui não Os caras falam É? É Aonde? Eu na televisão Os caras não queriam Vender É verdade Conta uma piada boa pra nós Piada do véio? Do véio Salve, Alfredo Salve, senhor Renato O famoso pé rachado Rachado Alfredo Mourão Alfredo Alfredo Cadê o Neves? Ele lembra daquele cara lá Alfredo? Alfredo, cadê o Neves? Ficou conhecido demais Fala, senhor Júlio César Arteiro Arteiro Faz arte, hein Ô Ô Neves Fala, Júlio Rapaz Vem aí junto Não esperamos Aqui, Rodrigo Eu gosto de contra-filé O que vai se dar? Costela aí Contra-filé Pô-de-peito É É, na verdade Antigamente era sempre O contra-filé Costela, né Agora que inventaram Um monte de Fred Wine Fala, Júlio Vem em Tupã Ô, Júlio Nós fomos em Tupã, Júlio Nós fomos aí, ó Semana passada Estava em Tupã Ainda fomos bem rápido aí, rapaz Fomos um jogo rápido aí É Cadê a Heineken? A Heineken é só do riquinho Heineken Heineken Aí, galerinha Já tá top pra cortar já Entendeu? Agora a gente vai dar continuada aqui no vídeo Pra dar a pegada aqui na coisa Meu irmão tem meu irmão buscar a cerveja Pra mim já tá demorando Vai lá, fica fazendo fofoca lá pra cima E demora demais Ô, Júlio Mas foi uma correria danada, rapaz Chegamos aí rapidinho em Tupã, né E acabou não dando certo a gente ir aí Entendeu? Foi muito rápido Fomos lá no Valdeci Chegamos lá, acho que era umas três e meia da tarde Quatro horas Aí começamos uma live, né É... Começamos mais Não, Maria, vamos voltar de novo aí, Júlio Nós vamos voltar de novo aí Eu quero ir em arco-íris Né? E aí a gente vai aí Tem que ir com mais tempo, né? É, mais tempo Foi uma outra pauleira Que na verdade Eu trabalhei até acho que meio-dia Daqui acho que é quase uma hora da tarde Fomos lá pra Tupã Chegamos lá, já começamos a fazer uma live Aí já assamos a carne, né Aí depois começou a festa Aí no outro dia Quando foi meio-dia Medi um pouquinho Nós já voltamos já pra casa Já foi uma pauleira danada, viu? Foi jogo rápido mesmo É Foi muito rápido aí Pesava no Rio Feio, Pé? Pescava no Rio Feio Fui lá já Pescava no Rio Feio Lá perdi a cois Perdi a cois, ó É, você foi lá, né? É, já fui pescar lá Alguém queria roubar a melancia Mas só queria a melancia Era café Não, Julião Vamos lá pro outro dia aí Com certeza aí Tá bom? Ô, Julião Marca o meu telefone aí, ó 14 996 515648 Manda um zap aí Que aí a gente vai Vai se falando aí Beleza? Três de viz pro pai Obrigado, Ana Tô te viz pro pai Tô te viz pro pai Manda, vamos dar pegada aqui Pra nós quase finalizar o vídeo Ai, que frio Tá bom, amor Tá louco? Tá gostoso? Tá fresquinho? Tá frio demais Mãe de Deus Trabalha pra nós Eu tiro Eu tiro Nossa, pê Galera Quente mesmo, hein O rapaz O Sérgio perguntou se você chegou Oi? O Sérgio perguntou Ah, Sérgio Tô aqui, Sérgio Cheguei Eu tava aqui Só saí pra pegar a cerveja Sérgio, os caras lá Peguei aqueles doces lá Meninem tudo pros colegas meus Jogando cacheta em casa Fiz a maior propaganda sua lá Adoraram Põe pra eles compram agora Não vou, Ana Pra gente passar aqui Olha, eu tô tomando cerveja Tô tomando só no energético Ele tá tomando cerveja Aqui é o Renatão Vai lá Vai aqui agora Alô, criançada O Bozo chegou Olha lá Atenção Aí galera Chegou a hora agora Agora, agora, agora Pessoal, ó Chegou a hora, agora, agora Olha isso aqui Olha como que ficou já, ó Olha como que ficou isso aqui, ó Ó Já tá no ponto O trem aqui já tá cheirando Bom demais Bom? Mostrou aí, Aninho? Aí sim, hein, pé? Então aqui, ó Qual que vai ser a pegada agora Agora a gente vai pegar aqui a pasta de alho Entendeu? E a gente vai pôr aqui Certo, ó Essa aqui é a pegada agora, ó Vendo? Rapaz Mostrou aí, Aninho? Aqui, pessoal Ó Entendeu? Pegou aqui Esse aqui eu não vou pôr alho Porque eu não sei se a Heleninha gosta de alho, né? Aqui vai que ela Não gosta? Entendeu? E a gente vai pôr aqui nessa parte de cima aqui, ó Certo? Aí você vai pincelando aqui, ó Nossa Ó o cheiro O cheiro já tá, ó Jesus Aí você pincelou aqui, ó Calma, ó Você é congevante? Tá metendo o fulminho? Calma Não tem sal Peraí, peraí Não tem sal ainda não Vai entrar aqui só depois Só assim, ó Dá aquela pinceladinha assim, ó Ó Pincelou Aí tem alho e azeite aí Azeite e sal Tá? Um pouquinho de sal Ah, tá Vamos, ó Aqui, ó Tá vendo? Tudo simples É, vamos mostrar aqui rapidinho pra galera aí como ficou Aí Mostra aqui, ó Rapaz do céu Olha Tá suando, danado Cheiroso, aí bem Cheiroso Tá Beleza? Fria Aqui assim, ó Suave Tá bom? Aí daqui a pouquinho a gente vai cortar pra vocês E ver o resultado Crap Gostei do rap Nossa senhora Aí, pessoal Tudo simples Sem frescura Sem frescura Ah, cara Bom demais, hein Aqui na simplicidade, pessoal Aqui, ó Pode fazer na casa de vocês aí Os amigos aí Que não tem preço que faça Isso aqui não é pen Tem frescura Tem frescura Tem frescura Tem frescura Entendeu? Boa Sem pressa Sem pressa Faz aí que é uma Gostoso que a gente vai ouvir, né? Uma moda de viola, né? Hoje vocês não estão ouvindo moda de viola porque o YouTube não deixa ter som aí, né? Mas assim, o churrasco que quando você faz normal, assim, entendeu? É moda de viola, você entendeu? Ou música que você quer ouvir na sua casa aí Você quer um rock, você quer um sertanejo O que é importante é ser aquele momento de você esquecer todos os B.O. As contas pra pagar Nossa senhora Fala isso aí, não Que eu... Pouco nem vem atrás de mim aqui, pô É E a pegada é essa, né? Você passar esses momentos aí e esquecer Entendeu? Então quando você tá numa reunião de churrasco Quando você tá com as pessoas que você gosta Você tem que esquecer os B.O. É onde que você senta Dá risada Conta piada Conta mentira Conta verdade Você entendeu? É onde que é o momento de descontração, né? Eu estou morando agora Você ia adorar Olha onde você tá morando, Serginho Você tá morando, você ia adorar Você tá morando no boteco Fiz pra o carregamento, seus doidos Joguei caixa e traicado Dividido com aquele monte de doce pra galera Fiz pra pagar Falei, pode comprar Pode fazer a região de Bauru aqui Mora em frente a uma linha de trem Não para de passar Ah, em São Carlos é a roda dos trem Aí sim, hein? Eu ia adorar mesmo, hein? Aqui, acabou os trem aqui Não tem mais nada aqui Passa um de vez em quando aqui De vez em quando Acabou Saudado do trem de passageiro, Serginho O João Diógenes quer saber se já baixou o preço da carne aqui Baixou de um quilo pra novecentas gramas Hehehehe Hehehehe Bajou nada não Ainda não Já deu a canwol A rodinha tá R$29,00 É que ficou 29 ainda, cara Não, você já falou Foi 35 contros A rodinha tá R$29,90 ainda É Bastou 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 Abaixou Deu uma baixada Deu uma baixada assim, pessoal Deu uma baixada ainda, mas não Sabe Não é NO TOP Não Não tá Aquele grau ainda É, tá ainda, não tá, né? Do quê? Bem baixo o preço ainda. Cronópolis. Cronópolis até vai levar churrasqueiro no figurino? Vai levar churrasqueiro? É, as ideias, as ideias. Churrasqueirinha aqui é top, vocês estão pro trabalho, dá pra levar no trabalho. Se levar pra isso aqui, eu tô mandando embora. Olha lá, você vai bater foto aqui pra nós guardar aí pra nós... Eu vou levar lá no corral. O meu amigo disse que eu posso levar no trabalho. Tira esse boi pra mim pro lado de esquerda aqui. Tá de ideia. Vai tirar sua foto? É a foto da carne. Bicho, tá aparecendo as pernas, não sei. Nossa senhora. Não, tá vendo? Guarda aí, Pedro. Não tô gravando não, pelo bom. Não. Olha lá, Manalinha respira. Vai aqui. Faz a noite aqui, vai com dor. Vai aqui. Vai logo. Tá tirando foto, cara. Olha a gente com carinha de cultura aí. Galerinha, olha aqui o danado trem aqui já pra gente cortar o bichinho aqui, hein. Galerinha. Galerinha do YouTube. Galerinha do YouTube, pessoal. Vocês estão vendo os estúdios Do Renato Monteiro aqui Vocês estão assistindo Fala Star of Star Sabe o que é um Star Star O pessoal do pé falar do que Sabe o que é um O Renato está roubando gordura na sua perna Olha aqui, Alessandro Licença Conta uma piada boa Daqui a pouco eu conto Deixa eu lembrar uma aqui pra me contar Boa, pra salvar ele que ele sai O Stay Strong chegou agora Boa noite, rapaziada Salve, salve, o Stay Strong é o nome de inglês Não, não levou nada Eu falei assim, o Codaldo, vamos fazer um churrasquinho hoje Não, vamos fazer um churrasquinho amanhã, mas já vou levar Não, Codaldo, leva aí, traz uma cerveja Não, estou quebrado, estou duro Não, mas se eu tomar hoje, pessoal, amanhã eu vou tomar uma ressaca de caramba Amanhã eu vou tomar Não, hoje eu vou tomar Aí eu peguei, comprei um energético e vou tomar de lá Porque amanhã, se eu tomar hoje, amanhã eu vou estar arregaçado E amanhã eu não sei tomar uma cerveja só, pessoal Eu não bebo nem ímpar nem par Quando eu vejo, eu não sei quantos eu tomei já Porque amanhã vai lá na casa do Riquinho É, então tem que dar um... Primeira coisa é chegar cedo lá Ele combinou pra gente fazer um cupim, ele amarelou Entendeu? Não amarelou não Amarelou sim, amarelou sim, porque ele vai na missa e ele vai querer onze e meia lá O churrasco da casa dele, amarelou Porque o cupim é oito horas da manhã, filho O cara vai fazer churrasco, vai desde as oito na casa dele, filho, para Não vou salvar o Riquinho, não Não, vai, vai lá, desde as oito Desde as oito Você tinha combinado de fazer o cupim Você tinha que fazer no sábado, no sábado da noite No sábado, no sábado eu trabalho Não, você também amarelou Amarelou não, porque sábado eu trabalho Não, mas você tinha que falar assim, não, vamos fazer no sábado Esquece aula, não marca nada Não, não vai marcar nada, não Você tá doido? Tá vendo? O costurado falando do remendo Não Não, não, não Não concordo Não concordo sim, é sábado churrasco? Sábado churrasco Não Não Amarelou Não Primeiro que amarelou para você Você amarelou, não Ah, porque é sábado, então dá aula até 11 horas, duas aulinhas só Tá certo todo mundo Tudo certo Agora só você vai dar aula até 11 horas da noite? Não pode também Olha, é sábado churrasquinho com cupim, com casqueira, vamos Beleza Aí sim, tá combinado sábado, sábado Fazer Ah, eu vou dar aula Mas você foi limpar a sua casa? O quê? Mas eu ia Então, como deve fazer churrasco, não sabe? Mas você foi limpar a casa porque você amarelou Não, ó, vamos trocar as farpas aqui não, vai Ai, eu acho que é Perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu O cara tá reclamando que eu fui dar aula hoje, eu trabalhei, né, lá na outra escola, né Ele foi limpar a casa dele Ele limpou a casa dele Mas eu trabalho de segunda a sexta, ele sabe ter que fazer faxina na minha casa Não, quando eu ia fazer churrasco hoje Agora, o quê? Mas você fala que vinha fazer churrasco Você não ia pra casa? Não Não Vai fazer? Já ia pra, tá combinado na semana Mas você ia pra casa? Combinado é combinado É, combinado é combinado Agora, se tiver duas aulas amanhã pra ele ir, ele vai também Não, mas eu já vou defender ele Porque eu vou... Duas aulas é R$200,00 O cupim tava programado... O que que vale mais, amizade ou dinheiro? Dinheiro Ó, o cupim tava combinado há três meses passada É de Pinhedo, rapaz Desde outubro Dentro Ah, desde outubro, ó, pé, tava combinado sim Desde o aniversário Tá sim, tava combinado já Aí não quis fazer Vim, amarelou, rapaz Dá licença Olha lá, o Xerginho falou que onde vai passar a receita da pasta de alho, Ana? Pasta de alho? Ele tá falando aqui Ai, vou fazer um dia aí Vou pedir para se filmar Ela vai pedir para o Renato filmar ela aí, o Serginho Ela vai fazer a pasta diária aí Aí você pega a receita aí Galerinha, já está no ponto para cortar esse bagulho aqui Olha isso aí lá, não vale mais, o dinheiro é misado Dinheiro? O dinheiro, rapaz Dinheiro O dinheiro Preciso aguentar esse gordinho aqui, rapaz Dá licença Você pesa mais que eu, rapaz, sou gordo Você é gordinho Não falei que você é gordo Não falei que você é gordinho Dá licença Um alô para a redenção lá do Pará Redenção do Pará Opa, Pará Terra do Ouro Chegou a churrasqueira Chegou a churrasqueira Chegou a churrasqueira, bateu, hein Você viu a churrasqueira Não fez churrasqueira, você viu as fotos que ela mandou a Lu Fez churrasco, mano Vai ir, hein, velho O churrasco não chama nóis, né, Lu? O que é isso aí? Não, não é, eu vou ter Menina Eu fiz, tá, gravei, tá lá gravado Ele pode narrar o vídeo Nossa, olha lá É o energético É o que é isso aí? É, é o que é isso aí Toma lá, Pé Experimenta lá O que a minha esposa fez É, ela Mas você fez a dor Eu não Ficou top, hein O que que vai aí? O que que é isso aí? Energético É, gelo É, gelo É, gelo Nossa, água de coco A gente tá famosa, hein É, água de coco Esse energético É essa água de coco aí Gelo de coco, né É, gelo de coco Menino pega lá em casa Eles fazem lá Isso aí É, é gelo de coco Gelo de coco O energético Eu vou agora Eu vou pôr a tampa Eu vou pôr a tampa Já tá pronto já Cadê? O que que tem aqui? Olha aí, pessoal, ó É um drink aí, pessoal É, gente Bom demais, hein Ou eles É, coloca a vodka Opa, é vodka, né Gostoso, hein Ou faz congelo de maracuja Saúde a todos aí, pessoal Saúde e paz Deixa a gente correr atrás Energético de manga Energético de manga Nossa, bom Esprender Água de coco Água de coco Galera, a carne aqui Eu só tô namorando Não quero nem cortar É tão bonito que tá O que que ele pediu? Mas vai ter que cortar Ele vai ter que cortar O que? O que que ele pediu? Ele pede toda hora Não, não pedi nada Não pedi nada, não Não pedi nada É, não pedi nada Dá uma dura, dá uma dura Ah, já tá pronto pra cortar a carne já Pra ele finalizar Mas traz uma cerveja pra mim Aproveita Tá, nem cedo As minhas nem cedo Já levanta, velho Jasmin, vai tomar uma cerveja Boa noite, pés Boa noite José Petrópolis, Rio de Janeiro Ô, Petrópolis Ô, Petrópolis Eu fui lá na seropédica aí No Rio de Janeiro Seropédica Aí depois nós descemos ali Pegamos a linha vermelha E descemos ali pra sentido Sentido ali São Paulo ali Essa carne já passou, pé? Não, Rodrigão Passou não, Rodrigão Já tá no top já, viu? Top 30 Ó Ela já tá Rapaz do céu Ela já tá top demais Tá no ponto Tá no ponto, pé? Já tá no ponto já Já passou no ponto Já tá aqui já No ponto aqui Pra gente já fatiar a bichinha aqui E a gente degustar essa coisa boa demais Né, Codoro? Nossa Senhora O cheirinho tá bom demais, hein? Já passou Faz tempo A boiada da porteira Ô, Serginho Ê, Serginho Passou não, Serginho Tá no ponto, hein? Na hora que eu cortar ela aqui Cês vão ver O trem que tá esse daqui, rapaz Fala, Marcelo Garcia Quando cê vê o trem passando Cê tira uma foto aí, Serginho Pra mostrar pra nós aí Mostrar o trem E ficar doido Nossa Senhora Maria Fumaça Maria Dísio Maria Fumaça Faz tempo, hein? Maria Dísio Maria Dísio Pra falar de Fepás Que ele fica doido Passar umas locomotivas pra nós Cê tira uma foto aí, Serginho Só pra nós matar a saudade aí, ó O tempo a gente trabalhava na ferrovia aí, ó Aquele tempo de criança Fala, João Beleza? Sul do Paraná Próximo de Curitiba Opa, isso aí, João As galera é do churrasco aí Tá tudo aí, ó Cortindo aí a nossa live aí Um dia nós vamos parar lá no Padre Elfo Vamos lá no Padre Elfo Um dia nós vamos fazer uma torneia Pessoal, tem novidade no canal Churrasco em Casa Né? Eu devagarinho aí Que na verdade é tudo na vontade de Deus, né? Deus é tudo em primeiro lugar Mas logo logo vocês vão ver novidade aí Do canal Churrasco em Casa, hein? Arroa Olha o Diego Tá torrando Tá não, Diego Tá torrando Tá descendo a lenha Tá descendo a lenha Agora a gente vai cortar agora, entendeu? Isso aqui é churrasco de simples O que que nós precisamos de churrasco? Só vinagrete Pão E só E a carne E não é pra comer, né? Fala, Céu Carne Já está, viu? A carne vai se apecar Não, nós nem bebemos ainda não Nós tomamos cerveja não Que a gente é meio doido assim mesmo Você tomar cerveja Ave Maria Fala demais Chegamos Olha, ó Os galerinhos estão tudo doidos Pra não ir cortar esse trem aqui Já passou Agora a gente vai Não passou Agora a gente vai finalizar o vídeo, né? E aí a gente vai continuar Batendo papo com vocês aí, beleza? Opa Fala, Jerry Ô, Jerry Jerry Adriano Jerry Lewis Jerry Carson Jerry Hills Tom, cadê o Jerry, Tom? Jerry Tom Não, não é que tá caindo mesmo Não, não é que tá caindo mesmo, não Tá na grama, não Não, põe amanhã, né? Senão você vai estragar Não, não Não, não Tô vendo que é Dedo podre, que é O grupo que coloca a bancária Mãe de Deus Que tal a gente vai fazer uma live hoje? Falei para a Maria hoje Ah, preciso Falou não Não falei não, né? Falou? Falei não, falei quinta-feira, sexta Ah, de manhã, né? De manhã, sexta-feira Deu dura, deu dura? Quase da manhã Ai, caramba Então vamos cortar aqui Para não dar travão Vamos lá Travando tudo aqui, Pé Vamos pegar, levantar um pouco Pessoal, agora a gente vai finalizar aqui a live aqui Para as galerinhas aqui Estão uma fila aqui Finalizar a live ou finalizar o vídeo? Não, finalizar a assada aqui Estão uma fila aqui Do bom prato aqui, ó Estão um real aqui Pegando aqui uns pratos aqui já, viu? Aquele pratinho de escola de prato Estão uma fila aqui já Estão umas 15 pessoas aqui já Então vamos lá Pelo amor de Deus Vamos, Lugano Sai do WhatsApp, Lugano Para comer só pão, não Só um minutinho da sua atenção aí Daqui a pouco a gente já está Vamos finalizar aqui o vídeo Depois a gente vai bater um papo com vocês aí, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir Ver o quarto da cara aqui Mas depois o meu ajudante aqui Levanta a tábua para vocês verem Levanta a tábua Estão aqui para levantar a tábua aqui não, meu chão Está louco? Dá licença A parte mais difícil Que é levantar Dá licença Pessoal, se vocês quiserem levar As churrasquinhas Vocês podem levar para qualquer lugar, tá? Trabalho Eu tinha um amigo Eu tinha um amigo Eu tinha Eu tinha Eu falei mesmo lá no pedágio Eu tinha Você tem que ter sentado aqui? Eu tinha Eu tinha Eu tinha Desespetada Eu tinha Eu tinha Eu tava Então vamos lá Pronto? Vai Aí, pessoal Estamos agora para a nossa Engasgou? Tem rolo Tem rolo Tem rolo Estamos aqui É um caranguinha dentro da boca Vai lá que você vai queimar a carne, rapaz Dá licença Vai lá Vai um, dois, três Um, dois, três Craque Sendo no Foco, foco, pé Foco, foco Foco, foco Vai lá Atenção Aí, pessoal Chegou a hora de a gente finalizar o nosso contra filé Nosso contra filé Na pasta de alho, né? Essa pasta de alho foi só O alho triturado Junto com sal E azeite Ou Óleo de soja Que você tiver na sua casa aí Entendeu? Vamos para a pegada aqui Tá bom? Olha aí, ó A surpresa Rapaz do céu Mostra a coisa linda Como ficou esse trem aqui Ó Olha o cheiro O cheiro tá bom demais Entendeu? Qual que vai ser a pegada aí? Tô até com dó de cortar Tá com dó Você tá doido, ó Ó Olha que a faca tá cortando mesmo, hein? Tá molado O que que é molu isso aí? Meu pai Ó Aí, Agustão Obrigado E aí, galera, ó Tudo simples, hein? Não mistura sem alho, não Eu sei, Pedro Aqui, tá aqui Eu vou misturar, não Ó Vai, toma, toma Cuidado aí Vai, toma Vai, toma Vai, toma Arrebenta mesmo, hein? Dá moral, não Não, 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 filho Tá louco, velho Vai misturar, não Tá aqui Cuidado aí, pode roubar, ó Olha aqui, ó Tá difícil aí, velho Tá, não Ó Cortou Pera aí, filho Já misturou, já Não, não misturou, não Essa aqui não tem alho Que é para mim, ó Cortou pedaço daquela lá Não tem o que nem misturar Essa aqui é daquela lá Vou tirar aqui É isso Bom E aí Vou experimentar, né Ó aqui, ó Mas e o sal? Calma Já pus no alho Deixa eu ver Experimenta aí Se tiver com sal Se não tiver A gente já joga o sal De, o sal defumado Aqui, Cordoba Pega aqui Deixa eu ver Hum Não precisa de sal Não precisa? Não 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 Aquele lá O temperinho com ar já ficou bom? Já Meu No ponto No ponto mesmo Pera aí No ponto não Tá precisando de sal Não põe no sal Aí, tá vendo? Isso é ignorância Falando pra você Que quer pra colocar o sal Então, aí põe aqui Isso é teimoso É teimoso, pessoal É teimoso Pensa o cara teimoso Não põe o pimentado, não Alu que sabe Isso aqui é o sal É Defumado Defumado Essa vez Se perde Ó Aqui, aquele A gente fala É como sendo aquelas mãozinhas Assim, né Agora vamos ver Agora vamos ver Agora você fala Ó, vamos lá pra carnar Agora mistura aqui Mistura aqui Corou? E aí, agora, Cordoba? Aí sim Aí, ó Agora sim Ó Agora com o salzinho Agora ficou top Bão mesmo E aí, o que você acha? Melhorou? Fala a verdade Bom Mas bão não é ótimo É Dá licença Ó, salzinho Ó Pessoal Simples demais Bom Muito obrigado Pelo caso de todos vocês Isso aqui foi uma receita Não é, Cordoba? Uma receita simples É Pessoal, uma receita simples Do canal Churrasco em Casa Feito com carinho Pra todos vocês aí Se você não for inscrito No canal Churrasco em Casa Por isso se inscrever aí Tá bom? Vamos ajudar o canal a crescer E tem novidade no canal aí, beleza? Fiquem todos com Deus E bom final de semana pra vocês Bom feriado pra todos aí É, isso aí Inscreva no canal aí, pessoal 15 de novembro Tá aí pra nós fazer outro churrasco Isso Falou Tchau, galera Tudo com Deus aí Rapaz do céu Pra ele sempre tá bom de sal Tá bom de sal Ele fala que o arroz tem que ser só com alho É assim Tô dura, tô dura Não existe assim Bom Mais ou menos Excelente É Tá bom, tá bom Ótimo Ótimo O bom dele é pra excelente É pra Esse aqui não tem alho Eu quero ir com alho Não, ir pra Eliana O alho é mais top, né? Vai cortar isso aí Você já sujou a taba? Corta aqui, ó Sofia, pega um pratinho Leva esse aqui pra cortar pra Eliana Põe esse aqui pra cortar a pele Galera, ó Meu Top Que não tem nada Top Você consegue cortar aí, Renato? Onde? Eu cortei, mas tem outra taba ali, ó Tem outra taba aqui Tem bastante alho aqui nessa Fantasma? Tem um fantasma Fantasma aí? É que tá tomando um quente Fantasminha Gasparzinho tá aí? Gasparzinho Vamos Tá no grau, Pé Galera, olha aqui, ó Ó Vocês estão vendo aí, ó? Tá, tá achando Tá vendo minha pantera, hein? Tem um gordurinho aí? Aqui não é? Gordura Gordura É gordura E a faca tá cortando hoje, hein, meu Nossa senhora Tá cortando até o ferro aí Tá cortando até a taba aqui hoje, aqui Tira a doelena Tira 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 Deixa aí, Pé É isso É isso Aê Guarda lá, aí, ó Corta aqui Tá maior Mais fininha pra galerinha Cadê? Olha a Eleninha Tá assistindo Tá assistindo? Tá Mas ele não tá Mas ele não tá Não, ele não tá lá no Marcelo Nossa Deixa eu pegar quando esfriar Tá cor sal? Não é A gente tá Não tem no animal Tá certo Vai contando mentira pro galerinha Eu não sou de contar mentira, Renato Eu tinha alguma coisa? Eu tinha Eu tinha Eu tava lá pra casa? Eu tava Eu tava Eu vou ponhar aqui É que agora, pessoal, o Renato tá fazendo aula de francês Então O que que é? Eu trago? Eu levo Ah, eu levo? Ah, eu levo Ah, desculpa Não tem? Trago? Não, trago Trago é de tragar Não, trago É, tá falando Trago, né? É Trago? Por exemplo Ah, o que você quer que eu trago? O que você quer que eu trago? No churrasco amanhã? Eu trago a cerveja Eu trago a carne Não, eu já não vou trazer nada Não vai nada, né? Eu já não vou trazer nada mesmo Não existe esse verbo pro Clodoal Eu trago, eu levo, eu também não vou trazer nada também Então pra mim não existe esse verbo de trazer E... Põe sal, Pedro E não é eu trago É E sal aqui? Não, mas joga um pouquinho mais de sal aqui Nós Trazemos É Eu Trouxe Trouxe Ela traz, ele traz Nós trazemos Isso Então é trago E eles traziam Trago Então não tem o trago Fala, trago Eles traziam Puxa aí Coloquei Essa ponte Vou dar uma lambuzada aqui, ó Essa ponte aí da rodinha de amigas Sim Mas quem falou foi a Lara Então é Põe aí, ó Mas Olha a rodinha de amigas Se fosse a amigas Não garantia Eu trago Não existe Aí agora quando a gente vai falar alguma coisa Eu levo É isso, né? Não, isso aí é da rodinha de amigas É da rodinha de amigas Mas se é verdade, procurei no Google Aí quando a gente vai falar alguma coisa A gente fala Eu Tipo Eu Tipo A bebida Porque é de tragar, entendeu? Eu A bebida É que vocês não entendem de humor Humor Hum Hum Ah, mas na nossa época Eu trago mesmo Eu levo Eu não trago nada Não trago humor Então não vai pra nós Não vai mudar nada pra nós É isso aí, né? O pataço é meu truxo Só Já vai até buscar o limãozinho Não vai significar nada, né, meu? Eu como esse Esse ditado pra mim Eu trago Eu levo Não trago nada Não trago nada Eu não trago nada Não levo nada Não levo tapuera pra casa Agora Levo marmita Tem um limãozinho aqui, ó Não levo marmita Aí você é Pega um limãozinho Boa ideia Tanto limão aí Dá esse pedacinho de limão É o pão de vinagrete Eu não peguei nenhuma carninha com limão Tem, faz pro pai Pediu pra fazer Já é Limãozinho é outro naipo, né? Tudo sim, pessoal É tudo sim, pessoal É tudo sim, pessoal Aqui eu vou falar Fala o que eu ia falar também, meu Engasca, pô Foz, é Excesso Posso pôr a carne? O alho A carne é um pouco forte de alho Trago é errado Estão falando ali mesmo Ah Olha lá, tá vendo aí? Você ouviu? É bom saber esses idiomas novos aí Eu trago, Olavo Porque esse idioma trago pra mim não existe Lavaguinha, amanhã eu trago na sua casa, viu? Mas como eu não insisto, então esquece Você traga de tragar mesmo, né? Eu trago de Dá um trago E trova agora só de coisa pra nova Porque eu vou levar a família da Maura amanhã aí também, viu? De alguém A mesma coisa que eu fazia, pô? Eu mando bebo naquela piscina ali na maura Ah, tô vendo? Vai de chuva mesmo Vai de chuva mesmo, né? Mostra lá, pô Pega a tábua Apaga o fogo com essa carna Aí, galerinha, tá vendo aí, ó? Aí Vai deixar roubar o limão, não Nossa senhora, tem 15 limão no pé aí, pé Cai um limão só, vai fazer falta Amor da de senhor Amor da de senhor Deixa eu dar deira pra ele Botei um pé de limão aqui atrás Vai deixar cair um limão aqui Tá lotado, olha, ó Ó Contra filé Na pastinha de alho Que copo, hein? Eu já me peguei Nela dúvida Ih, você pôr a carne? Não, não Pôr a carne? Obrigado Já comi, tô Peliscando Já comi um pão, já Já peguei Tá aqui, ó Tem um traço Tem um que é certo E outro Carna só com limãozinho Peliscando Ó, porque, ó Trago é o presente Pássaro aqui na cabinha do sal grosso Ou seja, não é errado Eu trago um copo pra você Ou é o presente do indicativo do verbo tragar Eu trago uma comada Aí, pessoal, ó Então, serve pra as duas coisas Copo, hein? Rápido pra fazer, né, pé? Bom Ó, simples, pessoal Não tem peso isso aqui, viu? Muito bom É isso aí Fazem aí que vocês vão se arrepender Comer um negocinho aí com a família aí Dar o ganho rápido Bater papo Contar umas mentiras Também, 39 reais Quando você fizer Ah, pé Mas não tem jeito, né, meu? Vai baixar agora, pessoal Vai Vai baixar Fazer um golo que tá baixando agora Pra perguntar, cara, vai baixar, pô Não tá baixo ainda O preço ideal que a gente quer, né, meu? Vai baixar mais ainda Tomara, né? O que a gente espera é isso aí, né? Que a fraldinha chega a voltar 15 reais o quilo Nossa Vem, papé Que o arroz chega a baixar também Saudade Não é só a carne, não É o resto das coisas também, pessoal O que ela quer fazer? Hein? Mesmo em pé, não se vê o seu pai Tá, primeiro a menina, pô Caralho Nem paro um pouquinho já Ah, vai enrolar o café dela Bunda de galinha queimada Ah, deu sim, tá lá Não rolou Não, mas não rolou Não fez muito Hum Vai dar caldo Não Não Não, mas molinho Nossa Pedir aquele hidratantezinho Que a matura Eu esqueci de novo Não Vai enrolar Aí ele enrola Olha, Líza, ela vai esfriar Ok Enrola, não Enrola Quando era menina, eu fazia isso Desceu Ah, até nó Queimando aí o pelo ali Não, não sei se você pode Pegar meu pelo pra ver o DNA Não tem essa chance não A gente faz isso na parte As meninas vai ficando Não dói, não dói Mas você nem sentiu Ah, não Vai baixar, vai baixar, vai baixar Não, vou sair pra cá Tá aqui, ó Tá no espeto Não dói, não Não dói Caramba, cara Pessoal Olha Meu Olha moleque Qual pegava aqueles Que homem não Tá achando o que? Papá Pegava aqueles Varex Aqueles Varex vazios de prásco Queimava Depois ele ficava rodando Lembra, Pedro? Rodando aquele Nem senti mais Olha, queimado no meu gatinho Com as pernas tudo queimado Com as pernas tudo queimado Lembra? Aqui, ó Colocava pra derreter no fogo Depois ficava girando As ideias deram loucas Tacava fogo e bombril 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 Sentiu cabelo desse tamanho Pensa no medo que eu tinha Já que o cabelo queimar assim Mas eu queimei o joão inteirinho Coitado Peguei aquele Varex vazio Sabe aqueles Varex Laranjado Varex Lembra escrito Daí colocava com um pedaço Colocava um cabo de vassoura Neles assim Tacava no fogo Aí derretia Aí que eu metava Quando começava a derreter Pinga Aí espelha Chegou Vocês estão de brincadeira Olha a maneira mulher Olha as ideias Tudo do brilho Aí o joel Aí ficava todas aquelas pintadas A gente teimou também Com plástico Fazendo fogueirinha assim É então Fico escondendo da minha mãe Para apanhar Mas é coisa de moleque É isso aí Zité é doida Que tinha Olha o gato aqui Cresceu o Zichico aqui Isso aqui não é o Chico? É Caramba O Chico que não ia ficar aqui É Olha o tamanho O tamanho E aí Boa É um bebe ou não come Olha nada que mais come Só Renatão parou de conversar lá Não sei o que você vai fazer O pessoal comendo É louco O que é isso velho? Dá por conta do meu pai aqui? A mãe foi buscar? Não Eu fui Agora a gente deixou a barriga Não A gente não Você Mas come velho Pelo amor de Deus Parou até de conversar mesmo Conversa para a galera Vou colocar aquela vasilha E colocar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você leva a taba do pai? Uma só? Só uma só Mas pode ir lá Do lado Lá se tá matando não Vai fazer É Vai e volta Tem que deixar aqui já Cachinho com gelo Pelo fio Tem que lavar a taba Direto Vai lavar a taba do pai Cala Deixa eu mandar levar a taba do pai Olha essa taba do durado Lava Do lado não faz nada? Não, não É outra cerveja Que eu tô deixando Só visita pra trabalhar Doida Vai pegar agora Encheu o bucho? Encheu o bucho agora Você vai comer Abre Tem uma macrinha no nosso Agora tem que fazer gelo Mas tem que ter onde for Não compra um cooler O que que custa? Vai pro cooler Compre um cooler Passa na uça Pega o gelo de trás Eita curiosa Não tá Abre a cabeça Pega o seu bucho Pega Mais prato Pra deixar uma cervejinha aqui Né Vai leninha Pega a carninha fio Quer carninha leninha? Quer sim Você comeu pão? Não senhora Come aí filha Tava dois peras na carne Tava lá Vai irada Ela põe bruxo Fica com as pernas Não Tá bem doida Doida essa menina Nossa Tá cheio de bruxo As perninhas dela As bruxas As campitinhas dela Pra fora Vai lá Vem cá Cuidado aí filho Vai por lá Tadinha Na botona Toda a bruxinha dela Tudo com a delicadeza E os cambitos Tudo por lá fora Tá com mó frio Nasce as perninhas dela Tá ali ó A botona A bruxinha E os cambitinhas Tudo por lá fora As perninhas É barato Que não adianta Que não adianta Pia Pai meu toque filho Eu não cormo Nasce as pernas Não adianta Vai comer carninha não? Fala lá Deixou uma carninha Pra você lá No espeto lá Lá não tem nada Não tem nada Não quer? Ô Júlio Tadinha Ela fez picar lá Olha lá A sua irmã Foi lá pra lavar Tava só pra você comer Ô Júlio Essa escaneia Tá cara demais Júlio A escaneia Ela tá um pouquinho cara Essa escaneia O pessoal tá pedindo Noventa contas nela Tá bom? Vai entrar na piscina Vai nadar Pode tá frio Pode tá chovendo Quero tempestade Vai entrar dentro da água Mas o tio O tio O tio O tio O tio O tio Ele entra Ele empurra Ele enfermuchado Moleque feio Eu juro Ela tá bonita Essa Essa 103 aí Né Mas ela tá um pouquinho Puxada o preço dela Tá pedindo noventa mil reais Meu Deventa mil reais É dinheiro pra caramba Dinheiro pra caramba Mas ela tá bonita assim Viu Tem uma branca lá também Essa branca acho que eu tenho Oito Mas que tá na casa De 70 contas Não mete o rodo Não mete a escova Não tem problema não Tem que aproveitar Qualquer coisa Tem piscina pra que? Tem piscina pra nada? Então É pra nadar Vai ter que descansar hoje Tem que ficar firme É pra amanhã Senão não vai nadar não Vai descansar Vai descansar Vai ficar até demais De madrugada É Você não tá com frio não? Vai colocar uma calcinha lá Põe uma calça aqui Tá frio Você não tá com frio Tá frio? Tá não Codócio Conta uma piada boa aí Pra dar uma animada na mãe Ah você não contou nenhuma até agora? Tô conversando também Eu não deixo ele contar não Eu sei Qual? Ah já contei Conta de novo Quem que é o rei dos queijos? Quem que é o rei dos queijos? Rei dos queijos? Isso é o que é o que é Calma É o que é o que é Ah não Vai pra cama lá fia Vai lá fia Ó vai Quem é o rei dos queijos? Quem que é o rei dos queijos? Você não fala Você não fala Eu também não sei? É o rei queijão Ah Onde você vem? Vai de pertinho Onde você vai buscar essa aí? Onde você achou essa daí? Você é pei hein Não é velha E o que ele fala? Fala do peixe O que que o peixe falou pra peixe? Hum O que? O que que ele falou? Estou apenxonado Estou apenxonado Estou apenxonado Já dá até música Estou apenxonado Estou apenxonado por você Minha lindinha Tá vendo? Quem Tá salvando o seu ali O que ela quer Que tem coroa Mas não é rei Não fala Tem coroa Mas não é rei Limão Calma Eu falei Certo? Calma É, fez isso aí mesmo É o abacaxi Xixi Mas ela vai nadar comigo Vai nadar comigo Ela vai pular junto aqui na piscina Olha pessoal Olha como que ficou aqui Danadinha aqui Ficou torrado Não tem mais nada aí Torrou, não torrou ainda não Veleninha Tem que cortar pra ela depois Olha aqui Ela vai Vai colocar uma roupa Vai pra lá Marcelo Bonacci Tá dando boa noite Fala Marcelão Boa noite Boa noite Marcelo Bonacci Ô fia Você balançou o trem aí Fia Cuidado O que você foi buscar lá Bota aí Que você foi buscar lá Um gato de prássico Aí É um popete É um tapete isso aí? É um tapete O que é isso aí? Popete Popete Ficou assim Meio torta Só tem paciência Eu quero rasgar Você tá apertando isso aí Ah então É pra isso que serve Eita É pra acertar a coordenação Motora aqui pessoal Esses dedinhos Seu delicadinho Tudo bem Essas mãos de pedreira Aqui não dá não Vai rasgar Faz com o dedinho Faz com o dedinho Nossa Não, Maria Olha Agora sim Agora melhorou Agora a gente consegue ler Agora a gente consegue Bater um papo aí Com a galera Aí pessoal Hoje aqui O filhinho Ah Com o dedinho da paia Legal Fica dois peixinhos O que o topogão Falou pro outro pé Topogão 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 Aquele que desce na água O que ele falou É topogão Como é que ele falou O que o topogão Falou pro outro Não sei O que ele falou Eu quero me descer O que o topogão Falou pro outro É topogão É topogão É topogão É topogão É topogão pessoal Topogão To To Bo 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 Topogão 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 Falou pro outro Fala Como os anos passam depressa Essa é boa Essa é boa O que que é dois pontinhos Do mar Dois pontinhos Dois pontinhos Dois pontinhos Amarelo Azul 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 Tchubarões Tchubarões Você tá espertinho Dois pontinhos Amarelo No mar Tchubarões Salve Rafael Beleza Piracicaba na área Piracicaba Fala filha Eu tô completando O pessoal ali Então espera um pouquinho Ei Eu vou te ver Rafael Oi filha O que que é dois pontinhos Amarelo no mar É um pão Não é A batata da onda É Não é Ela não vai Ela não vai Entender A batata da onda Filha Doi Dois pontinhos Verde no mar O que que é dois pontinhos Verde no mar Tchum De mãe Tchulim Tchulim One, two, three Tá forçando Você tá zoando sua filha É Levou dura Levou Levou Tá dura Levou Tá dura Tchulim Não Não Fio Pai tá zoando você não Ela tá fazendo Ela tá fazendo Ela tá fazendo Conta outra piada boa Pra nós aí Deixa eu lembrar Vou contar O que que é dois pontinhos No fundo do mar Não Dois pontinhos pretos No mar Não Sim Tchul Carvão Carvão É preto Carvão Carvão É preto Ai Fia Do céu Boa O que que é dois pontinhos Verde no mar Tá grudado comigo aqui Laranjas no mar Não tem só mar Tem prédio Tem Ah tá O que que é dois pontinhos Boa filha Vamos lá pra ele bater um papinho Aí O que que é dois pontinhos Em cima do prédio Laranja Em cima do prédio laranja Não Em cima do prédio Laranja Do É que dois pontinhos Você vai Vai É corta laranja Laranja Dois pontinhos Laranja Em cima do prédio O que que é Cerveja Ah não Ah não Cerveja Não Como é que ele vai subir lá pra pegar Nossa filha Ô Heleninha Não quer cair Ela tá zoando É Meu pai do céu O que que é dois pontinhos O que que é dois pontinhos Pra você O que que é dois pontinhos Cinza No Prédio Ah de novo De novo Você tá caçando o sororão Agora cinza Tem muita cor O que que é É chão Ah o chãozinho Deixa eu contar uma piada É agora eu conto uma piada Vai lá filha Cuidado aí Senta aí Vai 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 Leve um short lá Vai lá filha Vai lá filha Vai filha Puxela aí Vem Vem Nossa senhora Vem que o Ticlodô vai contar uma piada Agora que você pode Agora o Ticlodô vai contar uma piada Aí pessoal Vai Agora o Ticlodô vai contar uma piada boa aí Eu tenho que lembrar uma aqui pra me contar Ela contou todas as piadas Que tinha esses pontinhos que deixou até meio zoado É pontinho laranja É pontinho preto É pontinho verde Toma Toma Não Fala que eu não tô aqui Cuidado aí filha Cuidado aí menino Cuidado Mas tem aí filha Cuidado filha Posso ver assim lá Tá quente Olha aqui ó Olha o que sobrou aqui ó Cuidado Cuidado Eu fiz você pegar um carvão no camão Mando sem piques O que Eu pego um carvão na mão Eu pego um carvão aqui hein Ah pega as cosqueiras na mão Vamos passar o piques Você pega um carvão na mão Ai meu Deus Eu me livre Você é louca menina Você me assusta desse jeito aí Eu vou ver se ele mandou o gato Você tá maluca véi Olha só Nossa filha Você é louco Você tá doido Pensou que você ia sair meia noite Clodoal Clodoal Olha isso Olha só quer ver Quem que vai mostrar Clodoal Mostra a carinha aqui ó Fala a sobraçãozinha Olha aí Chegou no escuro Ele veio Clodoal Clodoal Você tá louco Olha aí ó Clodoal Olha aí Olha aqui ó Caraca Cai Tô longe Tô longe Não não Você é real pra pegar o carvão na mão É Aqui ó Pega aqui Acabou Pega aqui Eu pastigo o carvão na mão Olha o bicho Nossa filha Coisa feia O bicho 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 Agora meia Aqui ó Nossa senhora É doidinha A pedra Também É da trabalho Isso porque é novinha Nossa senhora Nossa senhora Ô filha Se você tá aparecendo É coisa Senta aí pro pessoal Ver você também Manda a chave aí Pé Dá licença Ô Manda a chave Do Pix É Manda a chave 1943678880 Aí ó Passou aqui pra passar o Pix O que que ele quer aqui Como é que Pagar duas multas Não tem dinheiro É tem que pagar duas multas Já manda Já manda já Quanto que é a multa Já manda já o dinheiro Pra pagar a multa 50 reais Já manda 600 já Cada uma hein Vai O que? Do que? Do que? Do que? Cuidado Conta uma piada aí Que tá caindo a audiência Por que caiu? Tá bom Olha de campo de olho Eu não falei não Vamos ver uma moda de viola aí Vou despedir da galera Uma hora e cinquenta Vamos moda de viola pra nós Cuidado Ô galera Nós já vamos aqui já Finalizar a live aqui né Tá bom Muito obrigado aí Pelo carinho de todos vocês aí Fala João Batista Aê João Batista Vamos lá Uma balada hoje Tomaram Opa Vamos lá Rafael Fazer um auê aí É Vamos aí contar Uma piadinha aí Pra depois a gente finalizar aí Pra não encurso O pessoal não viu nossas piadas aí O pessoal só viu nossas assadas aí Ah mas tá bem Uma piada boa aí pra nós Pra nós Olha aí que eu tô tudo Essas piadas nossas Nossa Ele é novinha Essa menina Bichinha é Boa noite Amorim Campos Manaus Manaus tá em peso aí Manaus Eu fui aí Ali perto de Calamba Ali pertinho Não Só amanhã Deixa eu lembrar Ali ó Fui ali em Calamba Ali ó Pertinho de Humaitá Vem se onde que é isso aí Maitá é A divisa de Rondônia com Manaus Rondônia com Manaus Rondônia com Amazonas lá O Maitá Já fui até o Maitá lá O mais longe que eu cheguei aí no Amazonas aí Foi até o Maitá ali Cheguei ali A divisa né O Maitá é a divisa de Rondônia com Manaus Manaus com Amazonas A divisa ali Tá lá Um lado é Amazônia e do outro lado é Porto Velho Você que foi mais longe Rondônia Você que conhece esses lados aí É ele que viaja mais É ele que tá mais triste Só floresta lá Só madeira Só madeira Fala Alessandro Beleza? Abraço Tá sumido hein Alessandro Esse gato aí tá quase pulando aí pra pegar a carne Cadê o gato? Tá lá Esse gato branco aí Deixa a minha pantera aqui É gato é pantera Dá licença Tá parecendo um ônibus spray de prata É só falta pintar de laranja Spray de prata é laranja Não é laranja? Não é vermelho Sei lá que cor que é Pra saber pra morar dessa Olha lá Vamos fazer uma panceta porulucar Uau rapaz Panceta porulucada Nós fizemos umas 10 aqui Pra tentar porulucar Aí tive que comprar lá no mercado Pra trazer porulucar Chamou até o Alessandro pra ajudar né Eu sabia nada Eu sabia nada Eu fazia assim Eu fazia assim Fiz na airfryer Fiz na airfryer Porulucou que foi tão duro Que a faca nem cortou Nossa Depois vem aqui Vai lá no porulucar ali Depois no porulucar lá E rapaz Ai do céu Ei Rafael Ai tá desesperado Ah tá desesperado Salve salve Fiz logo Vou dar uma piadinha boa pra nós Eu lembrava aqui pra me contar A Leninha salvou Ela contou minhas piadas aqui Eu fiquei dando risada Era das as ervilhas Das azeitonas Vem do que do prédio Da laranja Pega da aracoada Pega da aracoada Ela vem vindo de novo pessoal Ela vem vindo de novo pessoal Ela colocou uma calça É, colocou uma calça. Aí, filha, botou mesmo. Ô, Fidel, vamos fazer a mesma coisa. Duas que você tem que contar aí. Como de costume. Como de costume. E de pescar e levar a cobra. Conta a piada de costume. É que eu não lembro as piadas que eu conto. Eu não lembro, assim, de... Eu vou contando, a gente vai atropelando válvulas já. Como é que é do costume mesmo, da cabra? É, vai subir uma cidadezinha. Vai subir uma cidadezinha, vai subir uma aladeira. Depois subiu a aladeira dele, depois subiu ele. Subiu a cabra, não. Subiu a cabra, né? Depois subiu a aladeira, depois subiu ele. Lembrou? Aí, como de costume. Lembrou, Corao? Como de costume. Ajuda eu aí, Pedro. Conta a piada dessa daí. O cara quer essa dor. Uma cidadezinha longe, que tinha um monte de montanha. Daí estava sumindo um monte de gente na montanha. Daí o repórter foi lá, sabia o que estava acontecendo. É, o repórter foi lá para saber como é que estava acontecendo. Aí chegou lá e foi entrevistar o velhinho. Ô, Júlio. Eu fiz aí em Garaçu do Tietê. Já fiz churrasco em Garaçu do Tietê, aí na prainha de Garaçu do Tietê. Aí... Como de costume. Ô, filha, mas a mãe... A mãe vai ser você, minha preta. Não, não precisa não trazer isso mesmo para o pai. A mãe está esperando você? Tá, tia. Ela está esperando você, filha? Cuidado. Ah, tá. Obrigado, filha. Aí, pessoal, a cá... A repórter... Pai, te amo. A repórter queria que contasse alguma coisa que aconteceu naquela cidadezinha. É. Uma coisa interessante, uma coisa que, né... Estava subindo as coisas na montanha, não era? Na montanha. Subiu, né? Aí subiu a cabra. Subiu a cabra. Foi todo mundo procurar. Foi todo mundo procurar. Aí tinha um costume. Aí tinha um costume na cidadezinha. Eles encontraram a cabra. E como de costume, todo mundo... Traçou a cabra. Aí a repórter, não, isso aí não posso contar, isso aí, né? Conta outra coisa, ó. Uma vez a minha mulher também se procurou na montanha. E como de costume... Todo mundo procurou. Todo mundo vai procurar. Achou? Achou e todo mundo tá sonhando. Aí, boy, não, mas isso aí ainda não dá. Não posso contar isso aí. Aí ele começou a chorar, velho. Mas por que você tá chorando? Porque uma vez me perdi na montanha. E como de costume... Ah, caramba, velho. Eu me traço hoje. Que açúcar, tadinho, velho. Ah, caramba, meu chave. Ai, caramba. Essa aí, essa daí, olha só. Essa daí, né? Essa daí que eu contei, né? Não lembrava, né, pé? Não tem essa foto. Você vai fazer stand-up aí pra rua e se não te lembra de nada? Mas tem que lembrar, tem que gravar um monte de piada. Conta uma panela. Sem ser do Joãozinho, foi cheirar o dedo. Vou contar uma piada boa, o cara chegou aí na frente de casa e falou assim... O que você tem pra doar? Peraí, eu vou buscar a minha sogra. Já contou o seu italiano. Ele fala que eu não ia ideia, ele pega uma nova. Ele estudou a nova. Como? Ele estudou a do dedo aí, ó. É do dedo, do dedo, do dedo. O Joãozinho. Estudou a semana inteira pra avançar. Tadinho, velho. É que eu tinha. Eu tinha. Eu tinha. Ah, caramba. Só um molequinho sentado assim, passou no veinho. O molequinho tava sentado junto com o veinho. O molequinho tava chorando. Aí vem que você tá chorando, filho. É que eu queria fazer tudo o que o Joãozinho de 20 anos faz. O veinho tá chorando? O molequinho tava chorando. O molequinho, molequinho. O veinho parou perto dele e falou assim... O professor tá chorando, filho. É que eu queria fazer tudo o que os homens de 20 anos fazem. Aí o veinho começou a chorar. Eu também. Não entendeu. Eu entendi, eu entendi. Não entendeu. Você não conta? Você fica só dando risada, velho. Tá, mas pica, mas é engraçada. Pega. Tá lembraçada, pô. Ia ter cupim, mas não deu certo. É, Júnior, não vai ter picanha, não. Não vai ter picanha. Traíra, traíra. Esse foi o traíra. Esse foi o traíra. É, traíra. O que é que vou traíra? Para. Traíra, é, traíra. Não, você não foi o traíra. O traíra foi nós, que tá esperando. Eu fui o cupim, aí amarelou, arregou. Mas tá esperando o cupim no terreno. O cupim faz desde janeiro que tá sendo prometido. Você que, você que falou pra trás. Em outubro tava marcado pra fazer. Agora estamos no final de novembro já. Tá na metade, não é 15. Amanhã tá chegando já no final. E você pulou pra trás. E aí? Copo? Não, não. Vai dar uma né pé. Mas amanhã o bicho vai pegar a pé. Amanhã eu vou contar umas partes dela. Amanhã eu vou pegar, amanhã vai nadar naquela piscina lá. Amanhã não vai ter gravado. Não, amanhã eu não tenho, vai ser só fraldinho. Você comprou o quê? Não comprei nada ainda não. Você nem vai comprar o cupim? Não vai ter mais. O Baguinho falou que é pra pegar uma carninha e trazer cerveja. É. Olha, vai fazer cupim. Quer fazer cupim? Vai cupim amanhã. Posso ficar até... Mas faz cupim. Não, faz cupim, né? Não, faz cupim, né? Aí joga cupim lá e já enrola e já põe pra frente. Meio dia? Ah, vai sair... Meio dia e meio? Não, meio dia. O pessoal come, quando foi 4 horas da torna aí come cupim. Mas o Baguinho, eu tenho pra fazer casqueirada outro dia. É, depois é feriado, os 15 minutos. Tá na casa dele, né? Pra estar na sua casa. Não, vamos lá, vamos nadar. Vai sair quando não tocar nós. Vamos na sua casa. Vamos lá, quando tocar nós, não sai de lá. Só pra levar uma carninha. A casa é dele, não é sua. Não, mas vamos lá. Tá a hora, vai embora. É pra ficar até a hora o arroz secado. É, eu acho, né? É, eu não sei nada. Ela falou? Ela falou? Comigo, né? Eu, sua amiga dela. Vocês vão tudo embora. Não, ela falou mesmo que é pra gente ficar cantando, dançando. Dá um pulo de casa. Aí. Tá valendo, hein? O pessoal vai estar animado, hein? Se frio... Vamos dançar o menudo. Dançar o menudo. Amanhã é esquerdo, amanhã. Não fica em prima, não fica... Eu vou pular no frio lá. Vou pular no frio lá. Vou pular no frio lá. Cisnei Magal. Vou pular para descer a Cisnei Magal. Amanhã vou Sandra Rosa Maria Magdalena. É como ela que eu quero me casar. Nessa aí? É. Conta uma moda aí. Mas tá bom. Ô, galerinha. Nós vamos agora já finalizar a live aí, tá bom? Tá? Que a gente vai agora já dar um stop aqui. Porque aí a gente vai ver uma maldinha de viola e contar uma... Não é, Galera? Vamos contar uma piada aí. Porque eu não vou contar nada. Eu conto, eu conto, pessoal. Conta aí uma piada boa. De novo? Olha a parede. É a pior piada do mundo. O Júlio César falou para abrir a live lá amanhã. Mas não vai dar não, né? Ah, Júlio, não dá. Rapaz, que a internet do riquinho é ruim. Mas não pega? Pega nada. Nem funciona. A internet dele é ruim. Mas amanhã o que ele tem que fazer uma live, Pé? É, mas é ruim. A internet dele é ruim. Não pega. É ruim, é ruim. A internet dele é ruim, Clodoaldo. Qual é a parede que você chama? Para a festa e ele não recusa ir? Tenta adivinhar qual é o... Ele lá? Não sei não, Rafael. Tá ouvindo de novo. Tá caindo aí. Vai embora. Vai embora. Mas tá esfriando mesmo. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela atenção aí, Galera. A gente vai agora finalizar aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Hoje foi uma... Eu vou falar com vocês. Fala, filha. Fala, velho. Deixa a Eleninha não. Ela tá em baixo. Tá subindo, né? Parece que eu subiu. Deixa ela falar. Gente, eu fui de abalada. Olha o meu vestido. E tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Então fala mais, Eleninha. Vai, que subiu, filha. Você apareceu e subiu. Aí, filha. Fica com 19 pessoas assistindo. Mota aí, filha. Vai, filha. Começa conversando a live aí, filha. Vai. Quem são vocês? É. Quem são vocês? Quem são vocês? Lê aí quem são. Ah, manda abraço pro Júlio. De Barra Bonita. Ah, abraço, Júlio. De Barra Bonita. Barra Bonita. O Rafael quer trollar a gente, mas ele não consegue, fala. Como assim, trollar? Fala, Rafael. Você não pega meu pai, fala pra ele, filha. Rafael, você não pega meu pai. É. Não, ele é o pai da Eleninha, minha dona. Mas ele não é o meu pai, a Barbie. A Barbie? É o pai da Barbie. É. Não vai, filha. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Vai, filha. Conversa aí com o pessoal aí. Take care. Não, você tem que amada lá. Tem que devagar. 7.9. Então, gente. Então, gente. Então, gente. Come coxinha, bolo. Eita. Eu, então. Come pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo com vinagre. Pudim. Pudim. Gelatina. Nossa, foi bastante coisa, então. Você comeu um monte de coisa. Nossa, eu comi uns... Nossa. 9 pedaços de pôr. Ô, louco. Nossa. Caraca, velho. Você continua sendo um agressi. Mãe. Comeu um boletim. Você tá mal gordinha? Tô não. Olha a minha barriga. Sua barriga tá muito magrinha. E minha minha está aqui também. Ô. Que mãe? Lívia. Conversa aí, filha. Conversa aí, filha. Ô, Regis. Beleza. Abraço. Abraço aí. Aí, ó. Vai, filha. Conversa aí com a live aí. Vai com a Rapunzel aí. Vai. A Frozen. A Rapunzel. O nome dela é Lívia Iscarelli. A Frozen Iscarelli. Vai lá, filha. Manda a... Essa é a Lívia Iscarelli. E aquela é a Lívia. Isso. Então vai. Conversa com a galerinha, filha. Ai, gente. Porque o pé rachado tá feio. Mas vai conversar. A pessoa não é que fala, tá assim. É, tá dividido. Não vai conversar. A pessoa não quer falar. Não vai. Vai participar, tadinho. Tá chutando tudo aí? Se eu abrir a perna desse jeito, eu não volto nem não, filha. Sim, amor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faz isso não, seu velho. Ave Maria. Nossa Senhora. Um duplo mortal carpado ali, ó. O que é, Paulo? Aí. Vai, filha. Conversa com seus amiguinhos. Ah, velho. É, tá brincando aí. Tem que conversar. Tati. Gente. Então, olha aqui. Olha o que você fez. Eu tô falando de uma pananeira. Nossa, o senhor tá batando. Vai matar. Tá parecendo o frango que aconteceu assim. Eu tenho que despenar ele, filha. Aí. Olha o vestido de nervo. Para de minha casa. Para. Para. Tá de ponta cabeça? Olha, certinha. Arruma a roupinha dela. Aí. Passa, passa. Tá aqui, ó. Então, vocês já estão rolando da boneca, hein? Chico. Meu pai do céu. Chico. Tá aqui, ó. Chico. Chico Bernardi. Chica da Silva. Ah, então, gente. Eu posso ir embora porque eu fui na cidade agora. Tá bom. Isso, vai fazer um passeio. Shopping, na verdade. Porque. São 11 horas da tarde. Nossa senhora. Fiquei cuidado aí. Pra não se machucar ainda. Aí ela saiu. Ela foi dar uma voltinha com as bonecas. É. Foi voltar lá com as bonecas. Ah, oi, filha. Aqui, ó. Eita, espinheiro. Nada que o pobre atravessa. Pra sobreviver. Ó, filha. Canta uma musiquinha aí. Nossa, você vai dar um trabalho. Cuidado aí, filha. Cuidado aí. Deixa o vasqueira aí, o Caí. Deixa o vasqueira aqui. Queimar aí, hein? Queimar aí. Ó. Como é que tá bom? Mas tá bom. Ô, galera. Agora a gente vai finalizar a live aí, né? Muito obrigado aí, Pino Caí, a todos vocês aqui. Tá acompanhando a gente aqui, né? É, quero agradecer o Caí em todos vocês aí, né? O Rafael, o Júlio, todo mundo que tá aí, né? O Anderir não apareceu hoje, né? O Anderir tá na São Francisco. Ah, São Francisco. É, ele tá lá no Beato Salú. O Beato Salú. Beato Salú. Um abraço aí, O Anderir. O Anderir, um abraço aí, O Anderir. O Anderir foi lá em Fortaleza, no... Ele foi lá no São Francisco, lá hoje. Ele tava lá na igreja. Aí, o Serginho do Doce, o que que é? Serginho, ó. Tira uma foto dos treinos, manda pra nós aí. Mandou. Isso. O Anderir, hoje ele tá na estrada, o Rodol. Só saudade. Ele foi viajar, ele foi viajar, ele foi visitar até São Francisco, de Assis, lá em... Ah, é? É, tem a cidade que ele mostrou aqui, por favor, não vou lembrar lá. É lá no interior de Fortaleza. Legal, legal. É um legal, ele mandou outro. Isso, faz um carinho aí, Eleninha. Não dá pra subir, não vai embora. O povo tá subindo e vai contando a live aí, né, filha? É, ué. Cuidado aí, Eleninha. Cuidado, filha. Essas bonecas doido. Ela deu um... Dá pra não cair, filha. Nossa senhora, não vai o que ela faz comigo. Fica judiando o pé rachado. É judiando o pé rachado, cara. Não, Juleminha tá bom, Rodol. Mas você não encontrou nenhuma piada pra nós, Rodol. Eu tô triste hoje, cara. Não, Pé. Não sei nada, não conta, Pé. Conta aí, meu. Conta agora, pô. Tem que levar. Aí, olha aí. Não, Pé. Pé, filha. Não, o dia inteiro. Hoje a faxina. O dia inteiro. Aí, ó. Oi, Eleninha. Vai lá, trolando o pé rachado. Vai, trolando. Não faz demais. Vai, vai. Fica judiando o dela aí, Rodol. Calma. Demorou um tempo. Eu sou estátua. Rodol, aí, vai lá. Ô, Rodol, o dia o cara chegou, se fosse bem assim. Pode, mexer. O que você tem aí pra doar? Pera aí que eu vou buscar a minha sogra. Tinho. Tinho, 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 tinho. Tinho, tinho. Tinho, 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 tinho. Vou ficar com isso aqui na cabeça. Até que hora, filho? Pode se mexer. Tô se mexendo. Tô tendo em estátua aqui, meu. Tô tendo em estátua aqui, meu. O que é, filho? Não sei se você vai ficar. Como é que chama? Você vai falar o nome dela. Lívia Escorelli. Lívia Escorelli. Lívia Escarelli. Lívia Escarelli. Lívia Escarelli. E a outra chama Lívia. E a outra chama Lívia Andrade. Caiu, filho. Que o povo atravessa pra sobreviver. Tô aí, segura aqui. Que vocês querem a travessura de novo? Tô alto. Nossa senhora, Deus me livre. Você está tremendo. Você dá uma paia no mesmo. Você sempre vai dizer, olha, eu, nossa senhora. Ô, Julião. Olha, rapaz do céu. Fala, Regis. Amanhã não. Amanhã toma cerveja. Amanhã vai tomar cerveja. Uma noite alucinante. Uma noite. Que medo. Eu tenho medo. Fica assustando os outros aí, filho. Ai, meu óculos. O chamado. Você é doido. Você está doido. Você está doido. Cuidado aí, filho. Aonde que eu nem peguei no seu óculos? Pegou no seu óculos. Pegou na lente. Você escreveu na lente. Esse dedão seu aí. Ah, é? Aí você vê que tem esses cabelos trampando no meu óculos. Cabelo. Boa noite, Israel. Cabelo doido. Cabelo piaçava. Cabelo de boneca velha. Amanhã só a cerveja. Amanhã só a cerveja. O pior que está o maior frio da pega. Vai nadar naquela piscina. Você é que nem pinguina. Eu acho que amanhã de dia vai estar quente. De dia. De dia. A lua está boa, filho. Mas está bom, Ju. O clima está bom hoje. Cadê a lua? Boa! Gente, aqui. Gente, aqui em Brasil. Calma. Não precisa do tempo. Aqui em Brasil. Está uma tempestade. De vento aqui. E a lua está crescente. Olha, é crescente que ela ali mesmo? É uma bonecada. É crescente que ela lá, filho? É bem a lua que ela. Não, é crescente. Não, é crescente. Não, é crescente que ela está acertada. Não, é crescente. Não, é meia lua. Está crescendo. É com meia lua. Ela está crescendo? Está bonita. Olha, pola de final. Mais aí, filho. Já é pola de final. Vai ter que vir aqui, filho. É para ver o seu. Não, não dá. Vou dar uma tapada. Vou dar uma cadeia. Nossa, cabeça aí. Ah, não. Não vai participar. Não vai participar. Ah, tá ligão, né? O filho, cuidado aqui, filho. Nossa senhora. Vai dar um tapado em mim aqui. Não conhece? Oi, Jurão. Sou o Neto Eduardo. Juro, você é aqui de... Sou o Neto que é andando na cidade aqui de Bauru? Marca o meu telefone aí. Dá uma ligadinha para nós aí. Basta lá na USP. Para a gente bater um papo aí. E eu vou aí ver. Estou querendo ver esse scanner aí. Mas o cara não quer abaixar o preço dela. O pior é que ela está bonitinha. Ela está top. É scanner. Onde que ela é, cara? Está aí mais bonita. Está bonita. Lá da Pedrometo. Está bonita. Você viu ela lá? Vi, vi, vi. Vi pelo Facebook. Está bonita, hein? O cara não quer abaixar o preço? Não quer abaixar. Está doido demais. Ô, Israel. Brigadão, Israel. Olha que a gente é tudo simples aqui, né? A gente procura fazer os vídeos aí. Tudo na ligagem do nosso povo brasileiro, né? Tudo na simplicidade mesmo, né? Isso aqui. Fala, Paulo. Boa noite. Ô, Paulão. Ô, Paulão. Vamos alemar a live aí. O Paulão chegou aí. Está atrasado, hein, Paulão? Está atrasado, hein? Está atrasado. Está quase não, filho. Está aumentando a audiência aí, filho. Quando tiver gente assistindo, ele está doido aqui falando. Mas fala, hein? Ah. Aí, quem está mais falando hoje é ele aí, pessoal. Deixa eu falar um pouquinho também. Está participando aqui. Para, Pauloão. Hoje é tudo família. Fala, Paulo. Aqui é tudo em casa. Olha lá, filha. Olha lá. Você está sentado? Baixado? Eita, espirinha. Deixa eu falar um pouquinho, porque está disso. Olha aí que fala. Parece que é participar. Olha lá tudo isso. Pessoal, outro dia, ela é minha irmã. Vou botar a história da minha irmã. Vou botar a história da minha irmã. Cadê a outra? Vou botar a história da Ana Maria. Pai, cadê a Lívia de Caré? Está ali, meu anjinho. Está ali, filha. Não, que ela é a Lívia. Sei não, letrou. Sei não. Cadê a filasqueira que veio aí? Estou conseguindo dormir. Não dá nada. Não, não vai pegar o meu pé de limão não. Não, a gente se pegou. Pessoal, outro dia, eu cheguei na casa da minha irmã lá. Ela estava lá mexendo da tal, você entendeu? Eu falei assim, ô Rê, ô Rê, será que é pé de mamão? Eu falei, ô Cabeçudo. Isso é mamona. É de manhã, é de manhã mesmo. É de manhã. Só meu irmão, rapaz. Ela ficou toda contente que nasceu o pé de mamão na casa dela. Ah, esse pé cresceu. Esse pé cresceu. Ela achou que era mamão. Na hora que o pé cresceu, era mamona. Foi verdade, eu não quis cortar o pé, rapaz. Eu não quis cortar o pé. Você também não sabia, rapaz, dá licença. Você vai achar grícola, rapaz. Dá licença, rapaz. Dá licença, tá cheio de fruta aqui, rapaz. Ó, mostra o pé de louro aqui, ó. Mais o pé de louro aqui, ó. Nossa, o que é que eu dou? O pessoal aí, ó. Pé de louro. Pessoal, quem não conhece, o que é pé de louro? Essa menininha aqui é top, pessoal. É fera, hein? O que está secando, meu pé de coisa? O que está secando, o que, Renato? Ó, esse aqui é pé de louro, ó. Ó, louro. Não durmo. Eu não durmo. Não, mas mostra o pé de louro. Ele vai saber que é pé de louro. Pé de louro, rapaz. Mostra o pé de louro que é um gairo. Licença, rapaz. O melhor que é pé de louro. Dá licença, Renato. Ô, o Polão está fazendo no churro lá também. Ô, aí sim, hein. É nóis, hein. Deixa eu pegar uma cervejinha lá para mim e vou lá no banheiro. Conta uma piada aí para o dobro. Aí ele vai buscar uma cervejinha lá. Fia, está me assustando com isso daí. Vem para cá, vai. Pelo amor de Deus, menino. Vai me derrubar? Nossa senhora, vai dar um trabalho essa menininha velha. Olha aí, olha o que ela faz aqui, ó. Olha aí, ó. Piaçava. Vem dançar aqui na frente. Olha ali, ó. Mostra as bonecas, as meninas, a ver. Cadê a outra? Onde você escondeu a outra? Vai pisar na hora do seu pai aí? Acordando e acordando e acordando, tá? Acordo de manhã, às vezes não tem que querer sair. Vai sair, cara. Aqui, ó. Aqui desse lado aqui, ó. Vem aqui. Nossa senhora, vai dar trabalho. Ó. Vai cair aí. Bota ela na boneca. Fala os nomes dela. Aí fica... Põe brusa, botou a brusa, tira a brusa. Lívia e Escarelli. Não. Lívia e Escarelli. Ah. Lívia e Escarelli. Lívia. Nossa senhora, tá parecendo o cabelo de boneca velha. E essa é a Lívia. E essa aí quem? Lívia. E essa aqui não é Lívia também? Não, essa é Lívia. E Escarelli? Lívia e Escarelli. E essa aí? Lívia. Ah, só Lívia. Mas as duas chamam a Lívia. As duas chamam a Lívia. Escarelli. E essa aí, e o sobrenome disso aí? Qual que é? Não, mas não é o sobrenome. Lá não tem sobrenome? Essa aí não tem sobrenome? Não tem. Aquela lá não tem sobrenome. Nem essa tem. Lívia e Escarelli. Esse cara é sobrenome dela. Escarelli. Eu vou pegar uma coisa. Dá licença. Eu já volto. E aí? Você vai buscar agora, doida? Eu vou pro pai também. Eu também acho que era um período ruim. Tava num período que tava ruim. Pelo amor de Deus, eu não. Então, esses remédios, naquela época, não foi legal. Agora eu preciso de uma alcomenda. Deixa eu colocar do lado pra isso aqui. É, falou quando você tá no lugar dela? É. Não, pera. Tá mostrando lá pro vídeo. A menina quer falar um pouquinho. Você não deixa, caramba. Não, eu cheguei agora. Tá dando dura? Tô dando, não. Tá dando, sim. Tô, não. Tô brigando, não. Dá licença. Vocês estão brigando por quê? Não, não tô brigando, não. Não tá na live? Acabou a live? Não, tá. Já tá com moda só. A Heleninha vai vir lá pra despedir do pessoal. E a gente vai ouvir, ó. É, a hora vai dar tchau aqui, né, já. É, se ela vai voltar. Deixa ela buscar o negócio. É, deixa ela buscar lá. Espera aí. Ela vai buscar o negócio aqui. Ela quer, moça, agora você vai esperar. Não, eu vou esperar não. Não, eu vou acabar não. Ela vai trazer uma caixa de brinquedo que tem aí, ó. Ela vai... Tendo um guarda-roupa que tá lá não faz tempo. Vamos ver, Mari. Ajuda ela lá, cara. Ô, obrigada. Nossa, até ali. Há umas 14 horas de live ainda, pessoal. 14 horas de live aí. Ela vai buscar o negócio, tá? Ela achou, achou. Ela achou. Cadê? 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 Não, porque eu não achei que tinha que... Elaschiquinho. Que Elaschiquinho? Ainda sei que você ia trazer um guarda-roupa. É, né? Você ia prestei. Uma caixa de boneca. Ô, obrigado, Israel. Obrigado, obrigado. Aqui é tudo sim, Paulo, viu, Israel. Eu pensei que você ia contar uma aqui pra nós aqui, filha. Ô, filha, você vai despedir do pessoal. Vem aqui. Vem aqui, dá tchau. Traz as bonecas, traz as... Ah, vai voltar lá de novo. Vem aqui, filha. Não, cuidado, filha. Você vai trombar aí. Vai trombar aí. Vai trombar aí. Vai trombar aí. Andando pra lá e pra cá. Ela conhece. Ô, mas o meu pezinho não tá feio esse pezinho. Olha, o Paulo falou que esse cantinho tá top com as plantas. Tá, aqui tá. Olha, ele falou, conheço aqui tudo aqui. E o Israel Leão disse, cara, vocês são simplesmente top. Umidade pura, simplicidade total. Que Deus consiga abençoando essa amizade de vocês. Amém. Muito feliz quando vejo pessoas assim. Amém. Obrigado, companheira. Tem gatinho. Renato falou, amor de Deus, cara. Vai aí, Pé. Renato falou, oi. Gostei, Fé, gostei, gostei. Ficou bem, ficou bem. Ô, até a próxima, até a próxima. Até a próxima. Aí, Caio, você não tem jeito. Ô, filha, vamos lá. Não vai parar, filha. Vocês cambiam tudo mole dentro aqui, ó. Ô, Eleninha, vamos despedir do pessoal aqui, né? Pra gente ficar aqui, tá bom? Pessoal. Segura essa filha. Segura aí. Vamos lá, filha. Vamos despedir. Vamos despedir, vem cá. Vem aqui, vem aqui, Eleninha. Vem aqui perto do papai. Vem aqui. Coitadinho, trabalhando, né? Coitadinho. Não sei, eu trabalhando. Cuidado pelo que você, amor de Deus. Vem aqui perto do papai. 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 Vai cair. Vamos lá, vem aqui. Aê. Segura a outra aí. Vem lá, segura aqui. Tadinho, eu vou aparecer só um, mano. Ó, filha, tô aqui. Vamos agora lá. Às vezes eu peço pra não me enganar. Ô, Eleninha, agora você... Ô, Lu, você vai apertar o X lá que a gente vai finalizar. Você aperta. Vamos lá. Você vai despedir, você vai esperar. Então vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Mas espera o papai despedir do pessoal. Vai cair aqui, filho. Eu vou dar uma merda. Espera um pouquinho. Calma, calma. Cuidado aí. Vai lá do lado lá. Espera o pai dar o quê? E pra nós finalizar a live. Nossa, mas ela corre aqui numa cabritinha. Ah, é, ela corre. Não, vai correr. A criança corre mesmo. Ah, não tá certo. A gente vai participar com nós aqui hoje. Tá bom. Ô, pessoa... Reclama aqui. Eu tenho que aparecer, aparecer, aparecer? Não escreve. Isso, é isso aí mesmo. Só nós que aparece. A hora que você vem, ele fica dando dura. Deixa ela participar também. Participa. Ah, bom. Participou legal hoje, velho. Foi legal. Até amanhã na live do Riquinho, Júlio. Aê, amanhã do Riquinho, Júlio. É, até Riquinho. Até a live. Tchau, tchau, papai. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tando com Deus aí. Obrigado, hein. Tchau, tchau, piquitita. Tchau, tchau. Peraí, filha. Vou despedir, Ana. Peraí, filha. Peraí, filha. Não, calma. Pera, vai lá. Tchau, tchau, piquitita. Tchau, tchau. Cuida bem da mamãe pra mim. Mas tá bom. Ô, galera. Peraí, muito obrigado aí, tá bom? Pelo carinho de vocês todas, de todos vocês aí, tá? A gente tá finalizando aqui a live, né? Caso agradece. Isso. Tá? Muito obrigado, Pelo Carinho. Que o nosso Deus maravilhoso abençoe a vida de todos vocês aí, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima live aí, hein? Na casa do Riquinho. Aê, filha, bate foto. Tchau, pessoal. Aê, filha, bate foto, filha. Bate foto, aí. Bate foto. Nossa, filha. Nossa, filha. Você não ia ler o tempo de bater foto, filha. Ele perguntou tudo. Você ia bater foto? Não é que bater foto. Peraí o X aí, cara. Você é doida, né? Você não ensina ela pra ter foto, cara? Eu tiro o César que é a live no Riquinho amanhã. Vai, gente. Vai, filha. Aperta o X lá. Aperta o X lá. Aperta o X lá. Aperta o X. Você vai tirar foto, cara? Você vai perguntar o X. O X? Ele é meu foda. Oh, meu Deus, X. Ele vai dar o X. X. X.